gravando Boa noite a todos, vamos a mais uma aula para o concurso público da Prefeitura de Guarulhos Legislação Federal, LDB Esse assunto não é somente para concurso, lógico que é específico para concurso Mas é assunto que todo professor deve saber, pelo menos o básico Porque é a lei que rege toda a educação Embora a Constituição Federal seja a lei máxima que rege o nosso país A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional É a lei que fala de toda a educação Todas as etapas, todas as modalidades Como deve ser cada etapa, cada modalidade Os princípios, as finalidades O que é educação básica O que entra como não básica e etc É isso que vocês vão ver E daí nós teremos também alguns treinos de questões Lembrando, simulado não entra como questões oficiais Simulados serão algumas questões durante as aulas Por isso, tem que acompanhar o vídeo quem não assiste a aula ao vivo E quem quiser rever Não tem apostila de simulados durante as aulas Apostilas serão entregues, serão enviadas daqui uma semana Uma semana não Quando começar os treinos oficiais, se eu não me engano é dia 20 ou 21 Aí sim vocês vão receber apostila só de treinos de questões Não é pra fazer sozinhos, vocês vão iniciar juntos, tá bom? Os treinos são juntos Pra passar no concurso não adianta vocês quererem fazer sozinhos Primeira parte, todos juntos, por quê? É nos treinos que eu dou a dica Revejo o conteúdo da aula Dou a dica das palavras-chave positivas e negativas Como eliminar questões na prova, tá bom? Então tem que fazer junto Claro que vai ter algumas questões que vocês vão fazer sozinhos E nós interagindo, tá? Pra ver quanto tempo estão gastando com cada questão do concurso, ok? Bom, vamos lá Vamos lá LDB Então a lei 9.394 barra 9.6 Estabelece as diretrizes e bases para a educação nacional LDB Deixa eu desligar aqui Para que não Bom, professora, como que caem essas questões na prova de concurso? Primeiro, estudar a lei não significa decorar a lei Muito menos os artigos, tá? Então não se preocupe com o número de artigo Porque o próprio número de artigo já vem no enunciado de cada questão sobre o que eles estão falando, tá? E sim se preocupem com o contexto, o que a lei determina, tá bom? Vamos lá Bom, desde 2019 tiveram várias alterações na LDB Vocês vão ver até a alteração de 2023 Que foi desse ano Então nós tivemos alterações que valem para vocês E alterações que não entram no concurso de vocês Porque o concurso de vocês é municipal Então coisas que dizem respeito a universidades não entram para vocês Que dizem respeito a instituições federais e estaduais não entram para vocês Então nós só focamos no que realmente entra para vocês, tá? Então tiveram aí alterações desde 2019 Principalmente na época da pandemia depois disso, né? Que as aulas foram alteradas aí para a distância E em 2023 teve também alteração na lei, ok? Algumas estão, eles solicitam no concurso e outras não Bom, vamos lá Artigo primeiro No artigo primeiro eles vão falar sobre os processos formativos O que são processos formativos? Significa formação O aluno ele vai aprender em vários ambientes E não só dentro da escola E não só na instituição de ensino Então o artigo 1 vem trazendo isso Que ele vai desenvolver esses processos formativos Na vida familiar, na convivência humana No trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa Nos movimentos sociais Organizações da sociedade civil Ou seja, se cair alguma questão no concurso dizendo Que o aluno só aprende na escola está incorreto Ele aprende em vários ambientes, tá? A partir do momento Ele não tá na sala de aula A partir do momento que ele abre o computador, a internet Ele tem acesso a vários conteúdos Ele pode aprender de várias formas Dentro da família dele Enfim Não aprende só dentro da escola Segundo ponto é Quando nós falamos de processos formativos Não significa só as matérias básicas comum Não significa apenas português, matemática, história, geografia, ciências, etc É muito mais do que isso Você vai formar o cidadão Então pra formar o cidadão Não basta só a base comum dessas disciplinas Vai entrar também parte diversificada do currículo Ou seja, você ensina seu aluno ética Cidadania e vários outros assuntos Então o objetivo é formar o aluno de todas as formas Então espera-se que ele saia formado Lembrando que ele fica muitos anos na escola Ele passa pelo infantil Ele passa pelo fundamental Ele chega ao ensino médio Então são muitos anos, né? Só infantil são cinco anos Se ele começar do zero, né? Infantil são cinco anos Mais nove de ensino fundamental Mais três de ensino médio Então a ideia da lei é que ele saia pronto Que ele saia desenvolvido Porque ele ficou tanto tempo na escola, né? E ele vai aprender não só as matérias básicas comum Como vários assuntos que existem na parte diversificada do currículo, tá? Então é nesse sentido que abrange os processos formativos De formação, ok? Esse artigo primeiro cai como enunciado da questão E não como resposta Ok? Como enunciado O começo de uma pergunta de concurso O artigo primeiro E não como resposta Ok? Alguns caem como pergunta Outros caem como resposta Todos os enunciados da legislação É copia e cola do que está na lei Todos os enunciados, tá? Vocês vão perceber isso na prova e nos treinos de questões Simulados também, ok? Depois, vocês têm aí no artigo segundo Vejam Educação, dever da família e do Estado Estado, poder público, governo Então a educação não é só dever da escola O Estado, a escola está dentro desse poder público Dentro desse governo, né? Então já é falado aí no artigo, no início do artigo segundo Que a educação é dever da família e do Estado E não só do Estado, tá? Inspirada nos princípios de liberdade e solidariedade humana O que cai na prova do concurso são as finalidades da educação Essas finalidades se repetem Na LDB, na Constituição, no ECA Na BNCC, nas diretrizes, nos parâmetros, no currículo Enfim, essas são as finalidades da educação Eu posso falar finalidades, posso falar objetivos, ok? Mas, em outras palavras, por que o aluno vai para a escola? Em outras palavras, tá? Qual é o objetivo dele estudar? Para que ele tenha, primeiro, o pleno desenvolvimento do educando Então se ele fica tanto tempo na... Em toda a educação básica, né? Infantil, fundamental, médio Espera-se que ele saia com esse pleno desenvolvimento O pleno desenvolvimento significa que ele saia pronto Em todos os aspectos, né? Social, emocional, físico, cognitivo, todos, tá? O pleno desenvolvimento envolve tudo Seu preparo para o exercício da cidadania Vejam, esse preparo para o exercício da cidadania Não são as matérias básicas que vai dar isso para o aluno apenas, né? O exercício da cidadania, você trabalha a parte diversificada do currículo Muitos professores acham que não trabalham Eles não entendem, né? A maioria que já trabalham no seu dia a dia com o seu aluno Você já trabalha a ética, você trabalha a cidadania A partir do momento que você fala respeite o seu amigo Você está trabalhando o exercício da cidadania, né? Espere a sua vez, não furifila Resolva os conflitos no diálogo E várias outras situações Ou seja, você está preparando o aluno para o exercício da cidadania, tá? Não só das suas matérias básicas Mas da parte diversificada do currículo também E a qualificação para o trabalho Isso vai acontecer no final dos anos finais do fundamental E principalmente no ensino médio Então essas três finalidades são para todos Infantil, fundamental, médio, para todos, tá? Claro que a qualificação para o trabalho é mais no final, tá? Mas tudo isso daí é para todas as etapas Infantil, fundamental e médio Então na prova do concurso cai Para vocês encontrarem Essas três finalidades na prova, tá? E elas não mudam Não importa qual é a lei As finalidades da educação O objetivo da educação são os mesmos para tudo, ok? Vamos lá No artigo terceiro Vem aí 14 princípios Vejam, 14, tá? Todos os princípios da educação Esses princípios foram tirados da Constituição E depois foram acrescentados pela LDB Então lá na Constituição são sete Depois a LDB acrescentou mais sete Ficaram 14 Cai todos? Nós temos que saber todos Porém eles vão escolher alguns Para perguntar na prova Se é princípio ou não Então precisa saber o contexto, tá? Vejam O primeiro princípio que aparece aí Não precisa estar nessa ordem, tá bom? Na hora da prova não tem ordem Vejam Igualdade de condições para acesso e permanência na escola O acesso significa matrícula O acesso Você deu o acesso Você deu a matrícula Você mostrou a sala de aula Os amigos, né? A professora O ambiente Você está dando o acesso Basta só o acesso? Não Precisa ter a permanência Que é a frequência na escola Então não só os pais são responsáveis por essa permanência Como a escola também é responsável por essa permanência A partir do momento que o aluno está faltando Precisa ser comunicado, ligado para os pais Porque daí vai entrar Dependendo do número de faltas Entra conselho tutelar na pagada aí, tá? Então é responsabilidade Tanto dos pais quanto da escola O acesso e permanência, né? Fazer com que eles não faltem Fazer com que eles não abandonem a escola Enfim Então tem o acesso e a permanência Acesso vocês podem associar com matrícula E permanência vocês podem associar com frequência Dois Liberdade de aprender Ensinar, pesquisar e divulgar a cultura O pensamento, a arte e o saber Tanto os alunos, né? Os professores e todas as pessoas Têm o direito Têm essa liberdade de aprender e ensinar Principalmente Então não é falado já que os professores Aprendem, ensinam e também aprendem com seu aluno Então vocês, professores Ah, eu pra aprender Eu gosto de ter aula presencial Eu gosto de ter aula online Eu só consigo estudar com a apostila na mão Eu não consigo estudar com a apostila Então assim, nós temos essa liberdade de buscar O conhecimento da melhor forma Assim como os nossos alunos também têm Eles têm a sala de aula Mas eles podem buscar além da sala de aula E a lei já determina Que faça com que os alunos Façam pesquisas, reflexões Levantem potes, enfim Três, pluralismo de ideias E concepções pedagógicas Nós não pensamos iguais Pode ser que uma ideia bata com a outra Mas nós temos o pluralismo de ideias Não precisamos pensar da mesma forma que o colega Porém nós temos que respeitar a opinião do colega Então por exemplo Ah, o meu colega professor está fazendo um projeto Mas eu não concordo com a ideia dele Você pode não concordar Mas você tem que respeitar Ok? São coisas diferentes Então todos nós, assim como os alunos Eles têm pluralidade de ideias Tá? E concepções pedagógicas Em nenhum momento a lei Os autores vão obrigá-los a seguir uma concepção Porque cada professor tem uma didática diferente Ele prepara a aula Ele sabe a realidade e necessidade dos seus alunos Então tem professores que vão optar Mesclando o tradicional com o construtivista Tem professores que vão optar pelo tradicional Tem professores que vão optar pelo construtivismo Enfim Não importa o que você optar Porque você tem autonomia para isso Desde que seus alunos estejam interagindo Participando Tendo uma aprendizagem significativa Que você pense nos seus métodos de ensino Na sua metodologia Nas suas estratégias Nos seus recursos Na sua forma de avaliar Enfim Você tem autonomia de escolha Porém seus alunos Tem que estar acompanhando Então você não pode falar Não vou mudar isso Não vou mudar aquilo Se for necessário Você tem que mudar Para conseguir atingir o objetivo Principal Que é o seu aluno Ok? Respeito à liberdade E apreço à tolerância Fiquem atentos Que no concurso passado Foi pegadinha de concurso Tá? Respeito à liberdade Todos têm liberdade de várias formas Liberdade de expressão Por exemplo De poder opinar De poder participar E esse apreço à tolerância Se nós estamos Na rede de educação Devemos ser tolerantes Então professor tolerante com aluno Aluno tolerante com professor Professor tolerante com os pais Com os colegas de trabalho Com o diretor Com a coordenação Ou seja Na prova do concurso Caiu sem apreço à tolerância A partir do momento Que eles colocam sem Muda toda a configuração Da resposta Sem tolerância É o contrário Então fiquem atentos Porque muita gente Lê rápido A questão da prova E acaba errando Então na educação Devemos ser tolerantes Devemos ser Ter tolerância Então o apreço à tolerância Ok? Depois Coexistência de instituições Públicas e privadas De ensino Ok? Nós temos As instituições públicas Quais são elas? Federais Estaduais Municipais São essas três Esferas públicas Tá? Que nós temos Nós vamos focar Em escolas Porque o concurso Não é faculdade Universidade Então não vamos focar Nas escolas Ok? Públicas Elas recebem Uma verba do governo Para se manter Todas as escolas públicas Então o que é Federal Que nós falamos União Que é federal Eles recebem 18% Estou adiantando Alguns assuntos Depois Vai ter artigos Que vão falar Retomar esse assunto Tá? Então as públicas Elas 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 para se manter Elas recebem Verbas do governo Obrigatoriamente Então a União Educação Então tudo que é educação 18% Se for federal 25% Estados Municípios 25% No mínimo Sempre tem essa palavra Mínimo Não é máximo É mínimo Tá? E as privadas As instituições privadas Nós temos Nós temos As particulares As confeccionais As filantrópicas As comunitárias Essas Por exemplo Privada Particular Particular Obrigação Mas como doação Doação Então filantrópica Por exemplo André Luiz A pai Pode receber verba Pode Como doação Que não seja Obrigatório A não ser Que tenha Uma parceria Com o município Com o estado Enfim Se tiver uma parceria Daí é um valor Fixado em contrato Pela parceria Tá? Então filantrópicas Exemplo A pai Comunitárias As comunitárias Por exemplo Ah eu quero abrir Na minha ONG Alfabetização De crianças Ou adultos Posso? Posso Tá? Posso Vou receber verba Do governo Se eles quiserem Me dar uma doação Ou se eu tiver Uma parceria Sim Ok? Comunitárias Comunitárias não Confessionais Nós temos Por exemplo Que confessam Uma religião Confessionais Escola de padres De freiras Etc São confessionais A mesma situação Pode receber Uma verba Do governo? Pode É obrigado? Não Só se tiver Realmente Uma parceria Assinada Tá? Mas Aqui desse lado Tirando as particulares As confeccionais Comunitárias Filantrópicas Podem Receber doações Já as públicas É obrigatório O repasse Da verba Ok? Vamos lá Continuando Gratuidade Do ensino público Então não pode Ser cobrado nada Numa escola Pública Seja ela qual for Valorização Do profissional Da educação Existem várias Formas de valorizar O profissional Da educação Entre elas O concurso público Que vocês vão prestar É uma forma De valorizar O profissional Da educação Dar cursos Gratuitos Para esses profissionais Seja de extensão Aperfeiçoamento Pós-graduação Segundo a licenciatura Não importa Cursos É uma outra Forma de valorizar Então concurso público É uma forma De valorizar Cursos Que eles dão É uma forma De valorizar É evolução Funcional Que é o aumento Do salário Quando Por títulos Quando você entrega Lá Títulos Você entregou Uma pós-graduação Depois que passa Do estágio probatório É evolução Só depois Do estágio probatório De três anos Não é classificação Classificação É no início Estou dizendo É evolução Aumento de salário Você vai poder Entregar Uma pós-graduação Mestrado Doutorado Extensão E vai aumentar Seu salário Uma outra forma Então tem por títulos É evolução Por títulos E tem também A evolução De desempenho Avaliação Por desempenho Que é o diretor Da escola Que faz essa avaliação E verifica Se você é um funcionário Assido Significa que você Não tem faltas Né? A não ser Atestado médico Mas não pode abusar Principalmente Você sendo novo No cargo público E já encher De atestado Então eles olham Tudo isso Se você é pontual Pontualidade Se você é um funcionário Que não chega Atrasado no serviço Não sai mais cedo Essas coisas Porque é ponto biométrico Né? Não é folha de presença É ponto Mesmo É... Se você faz projetos É outra situação Que eles olham E se você Cumpre com o seu papel De professor Então se você Entrega em dia Se o semanário Tá em dia Se o diário Tá em dia Se... Se o seu planejamento Tá em dia Então eles olham De uma forma geral Como você está Anualmente Então é o diretor Da escola Que faz essa avaliação Anualmente Tá? Então são várias formas aí De valorização Do profissional Porém Na prova do concurso Eles só perguntam Né? Dos princípios Se a valorização Do profissional Da educação É um dos princípios Sim É um dos princípios Tá? Aí dentro disso Tem várias situações De valorização Depois no oito Nós temos A gestão democrática O que que é A gestão democrática? É o diretor Né? A gestão da escola Que toma decisões No coletivo Tá? Não sozinho Mas no coletivo Então Um exemplo Ah chegou uma verba Na escola Precisa ser tomada Uma decisão Se vai Se essa verba Vai comprar ventiladores Ou vai pintar A quadra da escola Então O diretor Gestor Comunica o conselho Convoca o conselho Para uma reunião E dentro desse conselho É discutido Várias situações Né? Lembrando que o conselho Não é só Assuntos sobre pedagógico É assuntos de forma geral Né? Infraestrutura Manutenção Tudo Tudo da escola É discutido no conselho Então dois grandes exemplos Aí de gestão democrática É o conselho de escola Que é composto De funcionários Professores Pais de alunos Diretor Enfim Tá? 50% do conselho São pais e alunos E os outros 50% Da escola Um outro exemplo De gestão democrática É o PPP Projeto político pedagógico Que é feito também No coletivo É a identidade da escola Nós vamos falar mais à frente Mas a gestão democrática É isso A lei pede gestão democrática Os autores pedem A prefeitura pede Enfim Gestão democrática Tomada de decisões No coletivo Vamos lá Nove Garantia do padrão De qualidade Então não é porque É uma escola pública Que não tem que ter Qualidade de ensino Precisa É necessário Valorização Da experiência Extraescolar O que os alunos Aprendem Fora da escola Os conhecimentos Prévios Devem ser valorizados Dos alunos Depois na onze Vinculação Entre educação escolar Trabalho E práticas sociais Isso já bate Com as finalidades Da educação Nós estamos preparando O aluno Para a sociedade Então envolve Não só a escola Né? Depois Essa doze Caiu também No concurso passado Muita gente errou Porque Considerou só Até a diversidade Para a resposta Estar certa Na prova Tem que considerar Completo Tá? Tem que considerar Completo Não pode considerar Só até a palavra Diversidade Então aqui na lei Fala da consideração Com a diversidade Étnico-racial Então essas palavras Devem estar completas Nas respostas Da prova Então se cai assim Ah é princípio Diversidade É um princípio Está incompleto Porque na lei Eles citam A diversidade Étnico-racial Ok? Depois na treze Garantia do direito A educação E aprendizagem Ao longo da vida Tá? Então nós vamos A escola tem por garantir A educação básica E a pessoa Pode estudar Ao longo da vida Não é porque Terminou a educação Básica Que não pode Dar continuidade Nos estudos A pessoa pode Fazer uma faculdade A pessoa pode Fazer um curso Técnico Profissionalizante Aí é o que Ela escolhe Depois Tá? Mas todos nós Temos direito A essa aprendizagem Ao longo da vida E não só Até o ensino médio Ok? Depois no catorze Foi necessário Acrescentar aí Em dois mil e vinte e um Esse novo princípio aí Que é a respeito Da deficiência auditiva Por quê? Muita gente Não estava cumprindo A lei Ok? A partir do momento Que nós estamos Falando de deficiência auditiva Né? Eles necessitam Ter a língua materna Deles Que é Libras Tá? Língua materna Dos deficientes auditivos É Libras Depois que A língua portuguesa Então o que Que estava acontecendo? Muita gente Forçando O aluno A aprender A língua portuguesa Sendo que ele Não sabe nem Língua brasileira De sinais Que é a língua materna Deles Então foi necessário Acrescentar aí Na lei Para que as pessoas Né? Fiquem mais atentas A isso Então respeito A diversidade humana Linguística Então Se é deficiente auditivo Libras Né? Se é um deficiente Por exemplo Visual Ele vai precisar Do braille Aqui está focando Mais Em Libras Mas nós temos Outros também Tá bom? Cultural Identidade E das pessoas Surdas Surdos Cegas E com deficiência auditiva Então pode acontecer Também Que esses deficientes auditivos Também Tenham uma deficiência visual Tá? Pode acontecer também Aí ele não vai precisar Só de Libras Vai precisar Do braille Também Ok? Então isso foi acrescentado Aí Em 2021 Né? É algo novo Na LDB Artigo 14 Cai bastante Bastante questões Relacionadas a isso Tá? O dever do Estado Com a educação escolar Pública Será efetivado Mediante a garantia De Educação básica Obrigatória E gratuita Dos 4 aos 17 anos Então veja O que é obrigatório? O que é obrigatório? A partir dos 4 anos É obrigatório Então assim 4 anos A criança Está No infantil Pré-escola Isso significa Que a creche Não é obrigatória O governo Deve oferecer Porém a matrícula É facultativa Para os pais Tá? Então o que se torna Obrigatório É dos 4 aos 17 Porque 0 a 3 Não é obrigatório Fazer a matrícula É a partir dos 4 anos Que vem a cobrança Da lei Ok? É uma pergunta De concurso? Sim É uma pergunta De concurso Então é educação básica Obrigatória E gratuita De que idade Até que idade Vocês tem que encontrar Na alternativa correta Da prova Dos 4 aos 17 anos Vamos lá Tem uma diferença Quando nós falamos Educação Educação escolar E quando nós falamos Só é infantil Só é infantil Fundamental Fundamental E médio Somente Então vocês tem que encontrar Se na prova tiver Para vocês encontrarem Educação básica A palavra básica Na pergunta Na resposta correta Tem que vir Infantil Fundamental E médio Não importa a ordem São 3 Agora se não Se não vier Agora se não vier a palavra Básica Aí são 4 Porque entra O nível superior Ok? Vamos lá Quando nós falamos Educação infantil É de 0 Até 5 anos Ou seja 5 anos 11 meses 29 dias Tá? Antigamente Era até 6 Agora não 6 já é Fundamental Então o infantil Só vai até Os 5 anos Ok? Então vejam aqui A divisão Da educação básica Educação infantil Ela é dividida Em duas partes Cresce E pré-escola A creche O governo Deve oferecer Porém a matrícula Não é obrigatória Não é obrigatória A creche É composta De 0 Até 3 anos 3 anos 11 meses 29 dias Ou seja Até completar 4 Completou 4 Já é pré-escola A pré-escola Sim É obrigatória A partir dos 4 anos De idade Por isso que lá Anteriormente Estava Que a educação básica Gratuita Obrigatória É a partir dos 4 anos Tá? Depois O ensino fundamental Equivale De 6 a 14 anos É aqui nos 6 anos É obrigatória A matrícula No ensino fundamental A partir de 6 anos Que é o ano Da alfabetização Aí O ensino fundamental Vai do primeiro Ao nono ano Sendo que Do primeiro ao quinto Nós falamos Anos iniciais Do sexto ao nono Nós chamamos Anos finais Ok? E é obrigatório E é obrigatório A matrícula A partir de 6 anos Um detalhe Muito importante Tanto aqui Quanto aqui Tanto no infantil Quanto no fundamental Um detalhe muito importante O 31 de março Só tem essa data Tá? Se o aluno Se o aluno completar Até 31 de março Do ano Que ele vai estudar Certo? No fundamental Se ele completa Até 31 de março Ele vai fazer a matrícula No ensino fundamental No primeiro ano Se ele não completar 6 anos de idade Até 31 de março Ele continuará Mais um ano Aqui na pré-escola No infantil Tá? A mesma situação Quando o aluno Sai da creche E vai pra pré-escola A mesma situação Se ele completar 4 anos Até 31 de março Ele vai pra pré-escola Não completou 4 anos Até 31 de março Ele continua na creche Ou seja Só existe essa data 31 de março Não existe outra Julho, agosto, fevereiro Não existe outra É pegadinha de concurso Tá? Só existe 31 de março Pra tudo E depois nós temos A terceira e última etapa Da educação básica Que é o ensino médio De 15 a 17 anos Ou seja Do primeiro ao terceiro ano Do ensino médio Certo? Então aqui Aqui é considerado A educação infantil Primeira etapa Da educação básica Ensino fundamental Segunda etapa Da educação básica E ensino médio Terceira etapa Da educação básica Ou seja Só tem três etapas O restante Não entra como etapa O restante Entra como modalidade De ensino Então por exemplo Educação especial Educação De jovens e adultos Educação à distância Educação profissionalizante Educação indígena Educação quilombola Educação de campo Rural Tudo são modalidades De ensino Únicas etapas São essas Infantil Fundamental E médio Mas nenhuma outra Ok? Vamos lá Quando nós falamos De educação especial A educação especial É uma modalidade De ensino Tá? Modalidade Ela é transversal Ou seja Ela passa por todas As outras etapas Por todas as outras modalidades É uma coisa específica Educação especial E o que perguntam Sobre educação especial Se é uma modalidade Se é uma etapa Se é um tratamento Se é um atendimento Não Educação especial É uma modalidade De ensino É uma modalidade Da educação escolar Certo? Preferencialmente Na rede regular Não é obrigatoriamente É preferencialmente Mas os pais Têm autonomia De escolher O que eles querem Para os seus filhos Então É pra ser Dado a vaga No ensino regular Tá? Mas se os pais Não optarem Por fazer a matrícula Daí eles procuram Uma outra forma Mas é obrigatório Tá? Obrigatório não É preferencialmente Na rede regular E eles vão perguntar Pra vocês Qual é o público Alvo da educação Especial Que muita gente Confunde Tá? Educação especial O público Alvo Ou seja Os educandos Que fazem parte De uma educação Especial Os educandos Que fazem parte Dessa modalidade De ensino Os educandos Com necessidades Educacionais Especiais Quem são eles? São Quem é Da deficiência Transtornos globais De desenvolvimento Também conhecido Como TGD Altas habilidades Superdotação Só existem Essas três Classificações De público Alvo Da educação Especial O restante Estão já Embutidos Nesses três Públicos Alvo Então deficiência Por exemplo Eles não vão pedir Pra vocês Explicarem Cada deficiência Nada disso Eles querem Que vocês identifiquem Qual é o público Alvo Da educação Especial Então Todos aqueles Que entram Como deficiência Pode ser auditiva Física Telegal Mental Visual Não importa É deficiência Nos transtornos Tem uma classificação Enorme Eles não vão pedir A classificação Porque são muitas E tem muitas Que eles ainda Estão descobrindo Né? Mas alguns exemplos Que entram Dentro Da classificação Dos transtornos globais Por exemplo Nós temos O autismo Nós temos síndrome De Hett Nós temos síndrome De Eisper Enfim Tem vários Tipos de transtorno Eles vão perguntar Os tipos de transtornos? Não Não vão perguntar Eles querem Que vocês definam Quais são O público Alvo Da educação especial Então Primeiro Deficiência Segundo Transtornos globais De desenvolvimento E terceiro Altas habilidades Superdotação A professora Entra como educação especial Entra É difícil identificar Mas eles são Público da educação especial Então entra Tá? Esses três É o que vocês Têm que encontrar Na alternativa Correta da prova Tá? Esses três Que estão de amarelo É o público Alvo da educação especial Não confundam Com Quem não é Alfabetizado Quem tem dificuldade De aprendizagem Isso não é Educação especial Tá? Educação especial São esses três itens Que estão de amarelo Tá? O aluno É matriculado No período Normal de aula Ou manhã Ou tarde Né? Preferencialmente Na rede regular E ele tem direito No contraturno escolar Ele tem direito Ao AEE O que é o AEE? Atendimento educacional Especializado É gratuito O aluno É encaminhado Para o AEE O AEE Não vai substituir O horário de aula Normal do aluno O AEE Vai complementar Vai contribuir Vai ajudar No contraturno E não substituir O horário normal De aula Tá? O AEE Vem para complementar Para ajudar Então Tem a professora Da sala regular No horário normal De aula E no contraturno escolar Ele tem direito A ir para o AEE Aí a escola Encaminha esse aluno Para o AEE Desde que tenha um laudo Esse aluno É encaminhado Para o AEE Ah, mas quem eu encaminho? Esses três públicos Aulos aí Que estão de amarelo São os que vocês Devem encaminhar Tá? O AEE Tem os professores Especializados Né? Que ficam no AEE Pode ser núcleo Pode ser Porque o AEE São salas De recursos multifuncionais Então não é A lei Não obriga Que esse AEE Seja na mesma escola Né? Se der sorte De ter um núcleo Na mesma escola Ok Mas a obrigação Da lei É encaminhar Não importa Se tem um núcleo Na escola Ou encaminha Para qualquer outro núcleo Desde que seja encaminhado Então pode ser Numa outra escola No outro atendimento Mas o AEE É obrigatório E assim Se for A função do AEE Né? A função do AEE Se for para deficiência E transtornos A função do AEE É de complementar Complementar O que ele tem No horário normal De sala de aula E se for altas habilidades A função é de suplementar Então deficiência E transtorno O AEE Vem para complementar Altas habilidades E superdotação O AEE Vem para suplementar É algo a mais Tá? Porque são São situações Diferentes De cada um Ok? Para os deficientes E para os transtornos Eles também Têm direito Se eles não conseguirem Progredir Nos estudos Eles têm direito A terminalidade específica De estudo É direito deles Desde que seja provado Aí é uma equipe multifuncional Que vai avaliar Para ver se esse aluno Não consegue mais progredir Se for provado Que ele não consegue mais progredir É dada A terminalidade específica De estudo Já os alunos De altas habilidades Superdotação Eles têm direito A aceleração Não a terminalidade A aceleração Então eles podem acelerar No máximo Dois anos à frente Tá? Nós vemos vários casos De alunos que terminam Né? A educação básica Mais rápido Porque são de altas habilidades Ok? Então eles têm Todos esses direitos Aí Depois lá na frente No artigo 59 Vai ser retomado Esse assunto Tá? Daqui a pouquinho Quando eu terminar Esse assunto Eu abro Para vocês poderem Fazer as perguntas Ok? Vamos lá Nós temos Uma outra modalidade Aí Que é chamada EJA A EJA Educação De jovens E adultos Para que serve A EJA? Para aqueles Que não tiveram Oportunidade Na época certa Então vejam Nós temos As etapas Que é infantil Fundamental E médio E daí Começam as modalidades Tudo que não Entra como etapa Entra como modalidade Então educação especial É uma modalidade Educação de jovens E adultos É uma outra modalidade Né? Para aqueles Que não tiveram É... Não concluíram Né? Na época certa A EJA Que é outro assunto Tá? Aqui é para todos Todos os alunos Que terminam Né? O básico Eles podem Prosseguir os estudos Da maneira que eles Acharem melhor Se eles querem Fazer um profissionalizante Uma faculdade Enfim É... A lei também Determina A obrigatoriedade De oferecer O ensino noturno Não só para a EJA Como para Todos os alunos Principalmente Aqueles que Precisam trabalhar E não podem ir Durante o dia Né? A tarde Eles têm que ter É... As escolas Têm que oferecer O período noturno Para esses alunos Tá bom? Assim como, né? Ofertar essas vagas Para os jovens E adultos Aí Então, antigamente Esses alunos Com mais de 15 Né? Tinha alunos Muito mais velhos Misturados Na educação básica Né? Hoje Nós não podemos Mais ver Então, assim Antigamente Os alunos Reprovavam E continuavam Mesmo Mesmo depois da idade Continuavam Na sala de aula Regular Hoje Não é mais Permitido, né? Então, assim Os alunos Que já estão Avançados Na idade Aí Eles têm que ir Realmente Para a EJA Tá bom? Aí eles vão ver Se vai ficar Vamos supor O aluno Foi matriculado Tem 15 anos Foi matriculado Na EJA fundamental Eles vão verificar Se vai ficar No ciclo 1 No ciclo 2 Né? Se é um aluno Que não é alfabetizado Eles colocam No ciclo 1 Se já é Pode ser No ciclo 2 Então, aí Cada caso É um caso Eles não vão Perguntar isso Na prova Do concurso De vocês Apenas Que a educação De jovens e adultos É uma modalidade De ensino Para aqueles Que não tiveram Oportunidade E as idades Então, pode Se matricular Na EJA fundamental Se tiver 15 anos Completos E na EJA médio 18 anos Completos Ok? A educação Além disso Eles também Oferecem Conforme Determina a lei Programas Suplementares Então, material didático É obrigatório O governo Dar para as escolas O transporte escolar Também é obrigado Porém Para aqueles Acima de 2 km Então, assim Depende do trajeto Depende da escola Depende do endereço Da pessoa Aí, cada secretaria Vai calcular Se o aluno Tem direito Ao transporte Gratuito ou não Tá? A alimentação Então, é obrigatório Tanto café Quanto almoço Jantar E assistência De saúde Quando eles Vêm na escola Fazer Ver o peso Das crianças Fazer teste Bucal Né? De visão Essas coisas Tá? Então, é uma parceria Que a educação Tem com a Secretaria de Saúde Tudo isso É obrigatório Não é presente Né? É o que a lei Determina Ok? Depois Eles colocam Os padrões mínimos De qualidade De ensino Quando eles falam De padrões mínimos Não significa Que você vai Você vai Ensinar o mínimo Não é isso O mínimo Para a lei É que pelo menos Pelo menos O aluno Saia Além de escrevendo E calculando Isso é o mínimo O mínimo Do mínimo Né? Se ele vai ficar Tanto tempo Na escola Não é possível Que ele não saia Com o mínimo Né? Então, vamos lá Nove anos Vamos calcular Nove anos Mais cinco Quatorze 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 mais três Coloca aí Dezessete anos Numa escola Então, eles falam Não é que tem que ser O mínimo Mas o mínimo Para eles Pelo menos Que o aluno Saia Além de Escrevendo E calculando O aluno Vai para a escola Para aprender E para se desenvolver Esse é Esse é o básico Né? Esse dez Fiquem atentos No dez Que caiu Também No concurso Nos últimos Concursos Da Vunesp Vaga na escola Pública De educação infantil E fundamental Mais próximo Da sua residência A toda criança A partir do dia Que completar Quatro anos Então, assim Veja Não entra creche E não entra ensino médio Fiquem atentos Na lei Tá? A creche Como não é Obrigatória Matrícula Então, não vai entrar Que seja Mais próxima Da sua residência Precisa dar a vaga Se tiver a vaga Ou ficar na lista De espera Porque a creche Não é Obrigatória Matrícula Né? E só se torna Obrigatória A partir dos quatro anos Que é infantil Só que é pré escola Então, para esse Esses A partir dos quatro anos É obrigado Na lei Que seja mais próxima Da sua residência Detalhe Vocês estão estudando Para um concurso público Esquece a prática Esquece o que acontece Na minha escola É assim É assado Eles não vão perguntar Para vocês Como que funciona A sua escola Eles vão perguntar Para vocês O que a lei determina É a teoria Não é a prática De cada um de vocês Tá? É o que a lei determina E Também não vai entrar Ensino médio Que seja o mais próximo Da sua casa Vai ser dada a vaga Porém Na lei Não é obrigatório Que seja o mais próximo Da sua casa Agora a partir dos quatro anos Infantil E ensino fundamental Até os quatorze É Então coloque assim Dos quatro aos quatorze É a mais próxima Da residência Da criança Ou do aluno Né? Criança, adolescente Enfim Ok? Vamos lá Aqui Vem falando Sobre o que? O governo Né? Que entra também A questão da escola Quando eles colocam Aquelas Aquelas Aqueles cartazes Na porta da escola Dizendo Estão abertas As matrículas Da educação infantil Estão abertas As matrículas Do ensino fundamental Estão abertas As matrículas Do ensino médio Eja Então é obrigatório Ter isso Na porta da escola Nas redes sociais Todos os canais De comunicação Né? Rádio Televisão Outdoor Enfim Tem que ser divulgado Quando as matrículas Estão abertas Então eles falam Recenciar Recenciar É Todos os anos Avisar A comunidade Sobre as matrículas Que estão abertas Né? Fazer essa chamada Pública Pra que não Fiquem fora Da escola Tá? E é obrigação Do governo No caso Da escola Zelar Junto Aos pais Ou responsáveis A frequência Da escola Então não é Obrigação Só da escola Só do poder Público Né? Mas é responsabilidade Também dos pais Ou responsáveis Fazer com que O aluno Fique faltando Então zelar Por essa frequência A escola Ok? Depois nós vamos ver A porcentagem Aí Né? Porque 75% É Alunos do ensino Fundamental E médio E 60% É dos alunos Do infantil Mas a gente vai ver Mais na frente Isso daí A porcentagem Ok? Vejam É dever Dos pais Ou responsáveis Efetuar a matrícula Das crianças Na educação Básica A partir Dos 4 anos De idade Tá? É obrigatório Não é obrigatório A creche Ok? O artigo 7 Tá falando A respeito De escolas Privadas Escolas particulares Por exemplo Tá? Ah, eles são Obrigados a seguir O que a lei Determina? Sim Todas as escolas Independentes São públicas Ou privadas Precisam se Seguir A LDB E todas as leis Que determinam Tá? A diferença Da escola Privada É referente Ao seu sustento Seu autofinanciamento Porque elas recebem Mensalidades Matrículas E se autossustentam Né? Não precisam De verba do governo Ok? Agora É o governo Que autoriza A abertura Dessa escola Particular Por exemplo A mesma supervisão Que é De uma escola Pública É a mesma Supervisão Que vai visitar Uma escola Particular Tá? E é o governo Que autoriza Autoriza Credencia Se pode abrir Se tá dentro Da lei E etc E tal Tá? Então É uma coisa A parte As escolas Privadas Porém Isso não significa Que elas não Tenham que Que seguir O que a lei Determina A lei É pra todos Tá bom Tá bom Aqui Vocês têm É Foram Foi acrescentado Aí na lei Em 2019 É A respeito Da Da questão Da religião Tá? Não ensinar A religião Mas o que que acontece Alguns alunos Precisavam faltar Em alguns dias De aula Por conta Da sua religião E eles Eles perdiam Prova Ficavam com falta Não era dado Trabalho Pra compensar A falta Não era dado Outra prova Pra eles fazerem Ou seja Eles estavam Sendo prejudicados Por conta Da religião Deles Né? Então a lei Entendeu isso E a partir Da lei 13.796 De 2019 Que já foi Incluída Na LDB Então É Essa lei Determina Que esses Alunos Que forem Provados Que eles Tiveram Que faltar Na prova Ou no trabalho Ou na própria Frequência Do aluno É obrigado A escola Tomar medidas Pra ser Feita Uma outra Prova Pra ser Feito Um trabalho Pra compensar Aquela falta Se for Referente A questão Religiosa Né? Então Tem muitas Muitas religiões Aí que tal dia Não pode Ir à escola Por conta De religião Então A lei Determinou Que eles Não podem Ser Prejudicados Por isso Ok? Exatamente É o que O artigo 7 Vem Dizendo Né? Exercício Da liberdade De consciência De crença O direito Mediante Previo Motivado Requerimento Ausentar-se Da prova Ou de aula Marcada Para o dia Em que Segundo os Preceitos Da sua Religião Seja vedado O exercício De tais Atividades Devendo-se Atribuir A critério Da instituição Sem custos Para o aluno Uma das seguintes Alternativas Então Prova Ou aula De reposição Trabalho Escrito Ou outra Modalidade Ou seja Em outra Situação E o aluno Não pode Ser prejudicado Em nenhuma Forma Seja Na prova Que ele Faltou Seja No trabalho Seja Na atividade Resumindo Ele não Pode Ser Prejudicado E a escola Tem que tomar As devidas Providências Cabíveis Vamos lá No artigo 8 Vem falando Que a união Que é a federal Estados Distrito federal E municípios Eles trabalham Em regime De colaboração O que significa Isso Por exemplo Tem muitas Escolas Estaduais Que atendem O fundamental 1 De primeiro Ao quinto Só que A responsabilidade Da prefeitura Tem muitas Escolas Estaduais Por exemplo Que atendem A EJA Que é responsabilidade Da prefeitura Isso quer dizer Que eles trabalham Em regime De colaboração Todos eles Colaboram Tá Uns com os outros Principalmente Estados E municípios É isso Que está Falando Tá O artigo 9 e 10 Não cai Para vocês Porque Um é Para concurso Da união Federal E o outro Estadual Tá Nós vamos Direto Para o que cai Para vocês Que é o artigo 11 Município Município Qual é a responsabilidade Do município Tá Da prefeitura Vejam Organizar Manter E desenvolver Suas escolas Tá Suas instituições De ensino Vai organizar Vai manter Vai desenvolver Tudo que estiver Dentro Do seu Claro Redistribuído Tanto verba Quanto materiais Pedagógicos Materiais escolares Uniformes Calçados Alimentação Ou seja É de responsabilidade Do município Da prefeitura Redistribuir Fazer essa distribuição Em toda a rede Depois na 3 Baixar normas Complementares O que significa isso? O município Pode baixar normas Para melhoria Do seu ensino? Pode Por exemplo Se o município Quiser criar Um projeto Que sirva Para a rede inteira De Guarulhos Pode? Pode Desde que ele Não inflija O que a lei Maior determina Ele pode Baixar normas Para melhorar Coisas para o município Não pode Ir contra o que a lei Maior disser Tá? Por isso que Os municípios Têm as leis Orgânicas As leis complementares Que são exclusivas Para o seu sistema De ensino Os municípios Também Têm como responsabilidade Aí Autorizar Credenciar E supervisionar Suas escolas Então O município Ele autoriza Uma escola Para funcionar Ele credencia A escola Para funcionar Ele faz A supervisão Dessa escola Tá? Então É responsabilidade Do município Essa cinco Muito importante Muita gente Confunde Cai em prova A responsabilidade Do município Do município É com o ensino Fundamental E infantil Presta bem atenção Nisso A prioridade De todos Será o ensino Fundamental Por quê? Porque é no ensino Fundamental Que existe A alfabetização Porque não pode Antecipar Escolarização Nenhuma Então Tanto a prioridade Do município Quanto a prioridade Do estado Será sempre O ensino Fundamental Então A prefeitura Por exemplo Ela oferece O infantil Tanto em creche Quanto em pré escola Mas entre O infantil Fundamental A prioridade Sempre será O fundamental Então por exemplo Se tiver que sair Uma sala de aula Do fundamental Quinto ano Ou estágio 2 Na lei É o quinto ano Permanece E o estágio 2 Sai Porque a prioridade É o ensino fundamental Tá A prefeitura Pode atender Outros níveis Outras etapas De ensino Pode Desde que ela Atenda primeiro A responsabilidade dela Exemplo Prefeitura de São Paulo Por exemplo Eles atendem tudo Infantil Fundamental Médio Eja Tudo Tá Só que eles atendem Porque eles têm Estrutura Para isso Só pode acontecer Isso Se não tiver Gente Para entrar Então vamos supor Se a responsabilidade Da prefeitura De Guarulhos É fundamental A prioridade É o ensino fundamental E o infantil Lembrando que é fundamental Mas a prefeitura É fundamental Anos iniciais Tá Só que na lei Só vai falar Ensino fundamental Não vai estar especificado Mas nós sabemos Que é De primeiro ao quinto ano Na prefeitura Não existe sexto ou nono Ok Prefeitura não existe sexto ou nono Prefeitura não existe Ensino médio Na prefeitura Não na lei geral Tá A prefeitura Então A prefeitura poderia Oferecer outras coisas Até poderia Desde que ela não tivesse Ninguém ainda Fora da escola Ok E a prefeitura também Tem a incumbência De assumir o transporte escolar Tá Transporte escolar Também É obrigatório Aí Ser assumido Com Dependendo do endereço Da pessoa Né Acima de dois quilômetros Etc Aí cada prefeitura Cada município Faz a sua regra Ok Aqui eu vou pular Porque é Resperente a graduação Mas só pra vocês saberem Agora é obrigatório Desde 2019 As faculdades Universidades Divulgarem A lista do resultado Do processo Seletivo De vestibulares Tá Não cai pra vocês Que não é pra vocês Vamos lá O artigo 12 É pra vocês No 11 Vocês viram As responsabilidades As incumbências Dos municípios E as incumbências Da escola Tá Incumbências da escola Lembrando Na lei Vai sair Estabelecimentos De ensino Escola Porém Quem gere Uma escola É o diretor Então É incumbência Da escola Mas nós sabemos Que essas incumbências São diretamente Do diretor Ok Incumbências Dos estabelecimentos De ensino Elaborar Elaborar E executar Sua proposta Pedagógica Então Elaboram Em conjunto No coletivo E executam A proposta Elaborar No papel Digitar Bonitinho Elaborou Não adianta Não adianta Só elaborar Tem que Executar O que foi Proposto Também A escola Precisa Administrar Seus funcionários Quando fala Seu pessoal É os funcionários Em geral Recursos materiais Que chegam Tem que administrar O material Que chega Que tem que comprar Recursos financeiros Enfim A responsabilidade Da escola Vejam o verbo Presta atenção Bastante Nesse verbo Asegurar O cumprimento Dos dias E horas Aulas Esse Asegurar A escola Que assegura Né Da escola Inteira Da escola Inteira Então Cabe ao diretor Asegurar 200 dias Leitivos E 800 Horas O professor Depois vocês vão ver No artigo 13 Que ele Vai ministrar Então A escola Asegura E o professor Ministra Cada professor A sua sala Ok Então aqui a escola Deve assegurar 200 dias Leitivos 800 horas Depois Velar Pelo cumprimento Do plano de trabalho De cada docente Então Cabe à escola O diretor Acompanhar O plano de trabalho Dos professores Tá Claro que tem A figura aí Pra ajudar Do coordenador Mas o diretor Também é responsável Por isso Prover meios Para recuperação Dos alunos De menor rendimento Não caiam Na pegadinha Do concurso Porque eles colocam Prover meios Para recuperação De todos De todos os alunos De todos Não Só os de menor rendimento Não é todos Que precisam Da recuperação Tá Então presta atenção Se tá escrito Menor rendimento Tá Os alunos Eles têm direito A dois tipos De recuperação Que é a recuperação Paralela Ou desculpa Primeiro é a contínua Que é aquela Que o próprio professor Faz com seus alunos Né Os professores Elaboram Atividades diferenciadas Por exemplo Com um aluno Que não tá alfabetizado Durante o período Da sua aula Eles têm Essa é a chamada Recuperação contínua E tem direito A recuperação Paralela Que é aquela Que é feita No contraturno escolar Com outro professor Ok? Eles têm direito Às duas coisas Só os de menor rendimento E Também É função Aí da escola Articular-se Com as famílias E a comunidade Criando o processo De integração Da sociedade Com a escola Ou seja Trazer a família Pra dentro da escola Ok? Essa é a proposta Não somente Numa reunião de pais Mas em alguma atividade Em algum projeto Em algum curso No conselho Ok? Trazer essa família Para dentro da escola Continuando Isso é importante Esses dois aí O sete O oito Informar Pai e mãe Conviventes ou não Com seus filhos E se for o caso Os responsáveis legais Sobre a frequência Rendimento E a execução E a execução Da proposta Pedagógica Da escola Verde São três situações Que é obrigatório Por lei Os pais Terem Ciência Tá? E a escola É obrigada A passar Ok? Frequência Então qualquer pai Mãe Responsável pelo aluno Vier saber A escola tem que informar E se eles vierem Saber a mesma situação Tá? Frequência Tá? Tá faltando Tá frequentando a escola Cabuloso Enfim Rendimento Como que meu filho Está na escola? Está Em algum nível Né? Se for alfabetização Está aproveitando Está se desenvolvendo Está aprendendo Como está meu filho? Tá? Rendimento E execução Da proposta Significa O que meu filho Está aprendendo Na escola Rendimento É se ele está Aproveitando Né? Como ele está E execução Da proposta É O que a proposta Da escola Ou seja O que meu filho Está aprendendo Ah, ele está Aprendendo divisão Multiplicação Ele está aprendendo Substantivo O que ele está Aprendendo Então são três situações Que devem Que a família Tem direito de saber Frequência Rendimento E sobre a proposta Da escola Tá? E o oito Notificar Ao conselho Tutelar Do município Ao juiz Da Comar Que é o respectivo Representante Do ministério público A relação Dos alunos Que apresentem Quantidade De faltas Acima De trinta Por cento Trinta Não é mais Cinquenta por cento É trinta Então o aluno Está chegando Aos trinta por cento Chegou aos trinta por cento A escola Tem pura obrigação Notificar O conselho tutelar Claro Que depois Que já foi Os pais chamados Já foram notificados Né? Já fez todo Não tem mais O que fazer Acabaram-se Os recursos Tem que comunicar Conselho tutelar Porque se o aluno Já está com trinta por cento De faltas Isso significa Que é provável Que ele pode reprovar Por faltas Né? E daí depois A escola Não vai poder Reprovar Se o conselho tutelar Não tiver sido informado Né? Por quê? Tem que seguir O que a lei determina Então assim Não é que a escola Vai comunicar Todos os órgãos Tá? A lei É completa Mas é uma hierarquia O conselho Vai comunicar Juiz Juiz Ministério Público A escola Só notifica Conselho tutelar O resto não é com a escola Tudo bem? Mas a lei Se vier completa Vai vir exatamente O que está escrito aí Conselho tutelar Juiz Ministério Público Ou Na resposta da prova Pode vir só Conselho tutelar Também está certo Ok? E daí A LDB Acrescentou Mais dois itens Na lei Porque Os alunos Estavam resolvendo As coisas Os conflitos A Não na base Do diálogo E sim Na Na violência Né? Muitos alunos Estavam cometendo Crime do bullying E muitos alunos Estavam sendo Vítimas do bullying Então Estava uma coisa Muito feia Nas escolas Ou Ou Quem sofreu Bullying Matava Estava entrando Para matar As pessoas Que estavam Cometendo Bullying Ou tiravam A própria vida Porque não Aguentavam mais Passar por Essa situação Enfim Chegou Um No auge Né? Que a LDB Teve que colocar Na própria lei A esse respeito Então A escola É obrigada A promover Medidas De conscientização Prevenção E combate A todos os tipos De violência Especialmente A intimidação Sistemática Que é o bullying Nas escolas Então tem que fazer Palestras Tem que conscientizar Os alunos Pais de alunos Que isso é crime Ok? Então cabe A escola fazer Esse trabalho E não fingir Que não tem Nada acontecendo Ok? E Estabelecer Ações Destinadas A promover A cultura De paz Nas escolas Porque os alunos Não estão conseguindo Resolver Conflitos Através Do diálogo Isso é a maioria Né? Então tem que fazer Essa intermediação Né? Conscientizando Também Esses alunos Que não é Através De violência Física Moral Que vai resolver E sim Através Do diálogo Da conversa Ok? Então teve que Incluir aí Também Vamos lá Então agora É a lei Não é mais 50% Deve comunicar O conselho tutelar Quando O aluno O aluno Atinge 30% De faltas Aí A escola Precisa comunicar Conselho tutelar Incumbências Dos docentes Responsabilidade Do docente Vejam É obrigação Do docente Participar Da elaboração Da proposta Pedagógica Da escola Então ele tem Que participar Da proposta Se ele faz Parte Da equipe Da escola Ele tem Por obrigação Participar Tá? Normalmente É no começo Do ano Tá? Ele só não vai participar Se ele não fazer A parte da escola Chegou depois Enfim Tá? É Elaborar E cumprir Plano de trabalho Segundo a proposta Pedagógica Então Além de elaborar Precisa cumprir O plano de trabalho O planejamento Que foi feito Etc Zelar Pela aprendizagem Dos alunos A lei Só fala Zelar Pela aprendizagem Nas pegadinhas De prova De concurso Vem Zelar Pela Saúde Alimentação Higiene Educação Outras coisas Claro que nós Sabemos Que os professores Fazem muito mais São professores São enfermeiros São psicólogos São dentistas São tudo Né? Mas a lei É só zelar Pela aprendizagem Não tem Na lei Falando de outras coisas Ok? É só pela aprendizagem O restante É pegadinhas Do concurso Vejam A quatro Estabelecer Estratégias De recuperação Para os alunos De menor rendimento Assim como Tem lá Na incumbência Da escola Também tem Na incumbência Do professor Tá? Menor rendimento Na escola Está como Asegurar Os dias Letivos E as horas E no do professor Está como Ministrar Porque não tem Como o professor Asegurar Da escola Inteira Então o professor Ele ministra Os 200 dias Letivos E as 800 Horas Tá? Além De participar Integralmente Dos períodos Dedicados Planejamento Avaliação Desenvolvimento Profissional É a obrigação Do professor Participar Dos planejamentos Da avaliação Desenvolvimento Profissional Tá? Dentro do seu horário Colaborar Com as atividades De articulação Da escola Com as famílias E a comunidade Então Aquela articulação Que a escola Tem por obrigação O professor Também tem Trazer os pais Para dentro Da escola Não só Numa reunião Ok? A obrigação Vamos lá Aqui no 14 Fala sobre Gestão democrática Novamente O que é A gestão democrática É a tomada De decisões No coletivo Dois grandes Exemplos De uma gestão Democrática É o PPP Projeto Político Pedagógico Que é feito No coletivo E o conselho De escolar Que todos Participam também Então são dois Grandes exemplos De uma gestão Democrática Depois Aqui nós já vimos Públicas e privadas Eu vou passar Aqui não é Para vocês Porque é De universidades Tá? Então a gente Não perde tempo No que não é Para vocês Aqui Artigo 21 Retomando Daqui a pouco Eu vou abrir Para vocês Perguntarem E nós vamos Fazer Simulados De questões Tá? É Retomando O conteúdo Lá do começo Educação escolar O que compõe Isso cai De como De como De como Que podemos Organizar O ensino Organizar Né? A lei Determina Que pode Organizar De várias Formas Tá? É que nós Vemos O tradicional Que todo mundo Segue A maioria A maioria Segue O que? Séries A maioria Segue Séries Primeiro ano Segundo ano Terceiro ano Quarto ano Né? É assim Mas a lei Determina Que pode Ser de forma Diversa Sempre Que o interesse Do processo De aprendizagem É assim Recomendado Ou seja A escola Pode se Organizar Anuais Períodos Semestrais Ciclos Alternância De qualquer Forma Tá? Mas Normalmente A gente vê O tradicional Né? Em anos Aí Igual A Prefeitura De São Paulo Se organiza Em ciclos Por exemplo A Prefeitura De São Paulo É ciclo De alfabetização Ciclo Interdisciplinar Ciclo Autoral Aqui em Guarulhos Não Não é em ciclo Né? Não fazem assim Mas cada um Tem autonomia De organizar Por forma diversa O que vocês Precisam saber É Na alternativa Nossa Isso é chuva? Nossa Que barulhão Ou é vento forte Ou é chuva? Sei lá Olha lá Nossa Que vento forte Gente Vamos lá É O que vocês Precisam encontrar Na prova É Alternativa De forma Diversa Tá? Por forma Diversa Sempre com o interesse Do processo Aprendizagem Assim Recomendado Então pode se organizar De uma forma Só? Não De várias formas De forma diversa Tem autonomia Tá? Os sistemas de ensino Tem autonomia Outra coisa Eu posso reclassificar alunos? Pode Pode reclassificar alunos? Pode Pode sim Principalmente aqueles De transferência Pode Tudo pode Só não pode no primeiro ano Não pode mexer Com o primeiro ano Tá? Mas tem reclassificação Tem promoção Tem aproveitamento Tem várias classificações Tem várias situações Que a escola Pode fazer Claro que dá trabalho Por isso que nós Não vemos tanto Na prática Mas pode ser feito Tá? É uma equipe Multidisciplinar Faz E pode ser feito Só não pode mexer Com o primeiro ano Que é o início Do ensino fundamental No infantil Já não existe isso É a partir do ensino fundamental Porém no primeiro ano Não pode Tá bom? Calendário É uma coisa Que cai em prova E pegadinha O calendário Não é a escola Que faz Ele já vem pronto Pela Secretaria De Educação Né? Nós só Acompanhamos O que já tá nele O calendário Vem lá Os dias de formação Os dias de recessos Os dias de férias Os dias de reunião Dia De um monte de coisa Tá lá no calendário Ele pode ser mudado O calendário? Pode O que não pode mudar É 200 dias letivos E 800 horas Isso é que não pode mudar Não o calendário O calendário Não mexer com as horas E os dias Não tem problema De ele mudar Ele pode Ó Adequar-se Às peculiaridades locais Inclusive climáticas E econômicas Então ele pode mudar Por exemplo Na região sul Do país Ele muda Por questões climáticas Então lá no sul Tem geada O frio intenso Aí eles colocam As férias Dos alunos Nessa época Porque fica difícil Né? Levar a criança A criança pra escola Ficar doente Daí eles jogam Nessas épocas Outro exemplo No interior Do nordeste Do Brasil Tem lugares Que eles vivem Que eles vivem Da plantação Mas é os 200 dias Letivos Também Tá? Tudo é 200 dias 800 horas Ok? Só que tem Uma diferença Né? No infantil Não reprove Em nada Mesmo Em falta Aí a partir do fundamental É outra situação A gente já vai ver Isso como funciona No infantil Vejam Pode ter classificação No ensino fundamental Em médio? Pode Pode ter aproveitamento Promoção Transferência? Pode Pode ter avaliação Feita pra escola? Pode Pode ter progressão? Pode Ó Tudo isso Gente Só não mexa Com o primeiro Aqui ó Tá aqui ó Primeiro Exceto Primeiro Do ensino fundamental Não mexendo Com o primeiro ano O restante A partir do segundo ano Pode mexer em tudo Tá? Pode Tem autorização Ok? É Aqui Os cinco Também caem na prova Verificação Do rendimento escolar Toda vez Que vocês ouvirem Falar Sobre rendimento Significa avaliação Entendam que Quando nós falamos De avaliação Não significa prova Prova É um dos instrumentos Que nós podemos usar Pra avaliar o aluno Mas não pode Não deve Ser o único instrumento Então Quando a gente fala De avaliação Tanto na lei Quanto nos autores Tudo que falar Nota Prova Classificatória Seletiva Promocional Essas coisas Está errado É a alternativa Incorreta da prova Tudo que falar Avaliação contínua Cumulativa Que é o que está na lei Mas nos autores Vocês vão encontrar Mediadora Formativa Processual Diagnóstica Tudo palavra positiva Tá? Então vejam Na lei A avaliação Contínua E cumulativa Ou seja É um conjunto De coisas Que você vai Avaliar aluno É um trabalho É uma participação É uma pesquisa São as tarefas Não só uma prova Tá? Então avaliação Contínua E cumulativa Do desempenho Do aluno Com prevalência Dos aspectos Qualitativos Sobre Os quantitativos Então a qualidade Está acima Da quantidade Ou seja Não adianta Cinquenta exercícios Sem nenhum objetivo Só pra passar o tempo É mais fácil Você dar cinco Com o objetivo Concreto Que você vai fazer Intervenção Do que dar cinquenta E você não vai fazer nada Tá? Pode ter aceleração De estudos? Pode Pode ter avanço Nos estudos? Pode Pode ter aproveitamento Dos estudos? Tudo isso pode Dá trabalho Pra fazer Então a gente não vê Com frequência Na prática Mas tudo isso Pode ser feito Estudos de recuperação Nós falamos Tá? Existe recuperação Paralela Que é fora Do horário de escola E existe a recuperação Contínua Dentro do horário de aula Tá? Olha aqui Sobre a frequência Do fundamental e médio Setenta e cinco Por cento De presença De frequência Precisa Per o aluno Até o final do ano Fechar Com setenta e cinco Por cento De presença Nas aulas Tá? Tanto fundamental Quanto médio Já no infantil É sessenta No fundamental E no médio É setenta e cinco Tá? E é obrigatório Cada escola Né? Expedir as suas declarações Seus históricos Escolares de conclusão Certificado É obrigação De cada escola Tratar do prontuário Dos documentos De cada aluno Obrigação De cada escola Ok? Sobre currículo Vejam Vejam Aqui é básico Tá? Porque vocês vão estudar Vocês tiveram a BMCC Né? Introdução infantil Fundamental Só até o quinto ano Aqui na lei Não se estende Explicando toda a BMCC Ou o currículo Né? Não se estende Porém aqui É no artigo 26 É o básico O que que eles falam? Que o currículo É dividido em duas partes O currículo Tem a parte da base comum Que que é a base comum? Português Matemática História Geografia Ciências Arte Educação física Inglês Etc Isso é a base comum Tem que ter um professor Para essas matérias Ou é o polivalente De pedagogia Se for de primeiro Ao quinto ano Ou o especialista De cada área Se for do sexto em diante Tá? E a outra parte Do currículo Se chama Parte diversificada Na parte diversificada Eu posso falar De qualquer assunto Regional Local De cultura De economia Qualquer assunto Ética Cidadania Pluralidade cultural Meio ambiente Saúde Que são temas Transversais Né? Posso falar De educação financeira Posso falar De direitos e deveres Dos alunos Eu posso falar Sobre educação De trânsito Eu posso falar Sobre educação ambiental Enfim Qualquer assunto Eu posso tratar Na parte diversificada Do currículo A parte diversificada Do currículo Ela vem complementar A base comum Então assim O currículo É dividido Em duas partes Base comum E parte diversificada Apesar dessa divisão Elas não se separam Nós chamamos De indissociáveis Significa Que é trabalhado Em conjunto Elas não se separam A parte Você está ensinando português Na sua aula Automaticamente Por exemplo Você pode ensinar ética Cidadania Então você já faz Isso no seu dia a dia Mesmo sem perceber Ok? Então Vamos lá Aqui É novo Em 2021 Foi acrescentado Foi acrescentado O trabalho Esse trabalho Na parte diversificada Tá? Temas transversais Então Na parte diversificada Está sendo pedido Para ser trabalhado Sobre direitos humanos Sobre violência Contra criança Adolescente Mulher Que entra na parte Diversificada do currículo Então Já foram distribuídos Livros Revistas Vários materiais Que abordam Sobre violência E foi pedido Para as escolas A partir de 2021 Trabalhar Referente A violência Por que Que houve Essa necessidade? Principalmente Depois Da pandemia Durante A pandemia Que as crianças Ficaram em casa Os adolescentes Ficaram em casa Pais perderam emprego Ficaram em casa Ou não podiam trabalhar Tiveram que trabalhar online Enfim Aumentaram-se muitos Casos de violência Contra todos Criança Adolescente Mulher Então Foi necessário Acrescentar Na LDB Esse trabalho Nas escolas Tá? Foi incluído Em 2021 Então é obrigatório Trabalhar Esse tema E devido a isso Em continuidade disso O que eles querem Que as escolas Façam? A semana De violência Contra a mulher Tá? Todos São importantes Ser trabalhados Entram agora Como temas Transversais A violência Contra a criança Adolescente Mulher Porém Porém Vai ter Uma semana Exclusiva Desses trabalhos Nas escolas Sobre o tema Violência Contra a mulher Aí foi pedido Pra trabalhar Uma semana Sobre o assunto Nas escolas Aí Isso A partir de 2021 Também Então Ficou instituída Aí a semana Escolar De combate A violência Contra a mulher No mês de março Eles estão pedindo Tá? Pra trabalhar No mês de março Porque dia 8 de março Já comemora o dia da mulher Então é pra ser feito Um trabalho Aí Sobre isso Ok? Vamos lá Em continuidade No artigo 26A Isso caiu Em todas as provas Até agora Tá? A obrigatoriedade De trabalhar A cultura africana E indígena Nas escolas Tá? É obrigatório Ser trabalhado Está na lei É uma nova disciplina? Não Não é uma nova disciplina É um conteúdo A ser trabalhado O estudo da história E cultura afro-brasileira E indígena É pra trabalhar No infantil? Sim Mas de forma diferente É pra trabalhar No fundamental? Sim É pra trabalhar No médio? Sim Só que a partir Do fundamental 2 A partir do sexto ano Os professores Que serão cobrados Desse assunto Serão os professores De história De arte E de literatura Tá? Agora De primeira ao quinto É a professora Da sala mesmo Que vai trabalhar Esse assunto Tá? A própria professora Polivalente É a que vai Trabalhar Sobre esse assunto Agora se for A partir do sexto ano Né? É o professor De história Arte E literatura Que entra no português É... Por que que é importante Trabalhar Conforme a lei Determina? Porque tantos os negros Quanto os indígenas Tiveram grande importância Na formação Do nosso país Tanto contribuições Sociais Econômicas Políticas Enfim Fazem parte Da história Do Brasil Então é importante Trabalhar Com os nossos alunos Ok? É... É importante Ok? Está na lei Autores também Vão falar A esse respeito Já falaram A esse respeito É... Cadê? 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 Não, já foi falado Ah! População rural Também conhecido Como Educação de campo Esses Esses alunos Que moram Nessas zonas Rurais Tem muitos lugares Que não tem Escolas Tá? Mas é um direito De eles estudarem Nem que eles montem Salas de aula Uma sala de aula Lá no meio Do... Rural Mas é obrigatório Ter Porém Eles têm que ter Deve ter Um currículo adaptado Metodologias adaptadas Porque São necessidades E interesses Dos alunos Da zona rural Então assim Se eu vou falar De vida Urbana Pra eles Assuntos De uma Peraí Assuntos Sobre zona Urbana Não vai Interessar Pra eles Porque precisa Ter trabalhado Temas Referentes A necessidade E interesse De quem Mora na zona rural Então O calendário Deles Também vai ser Adaptado Né? É diferente Então assim Tudo adequado Com a realidade De quem vive Na zona rural Tá? Mas A Educação de campo Também conhecida Como rural É uma outra Modalidade de ensino Também importante Tá? Assim como a indígena É importante Quilombola É importante Todas são importantes Mas precisa entender Que todas são modalidades O único Que entra Como etapa Novamente falando É infantil Fundamental E médio O restante São todas Modalidades De ensino Aqui retomando A educação infantil A finalidade Do infantil É o desenvolvimento Integral Da criança De até 5 anos Em todos os aspectos Físico Psicológico Intelectual Social E a escola Vai complementar Aí a ação Da família Novamente Cresce 0 a 3 anos Pré-escola 4 e 5 anos Que nós vimos lá No artigo 4º Lá no comecinho Da LDB Aqui só está Retomando O que já foi falado Tá? Vejam No infantil Avaliação Como que é feito? Eles fazem prova? Não Que tipo de avaliação Que eles fazem? Como que o professor Vai preencher o relatório? Acompanhamento E registro Então vai acompanhar O desenvolvimento E aprendizagem Do aluno E registrar Registro Texto Registro Portfólio Registro Foto De qualquer forma Tá? E não tem o objetivo De promoção Porque independente Disso Da infantil Do infantil O aluno Vai ser matriculado No primeiro ano Do ensino fundamental Independente Da educação infantil Tá? A carga horária Permanece a mesma Igual do fundamental E médio É a mesma Carga horária Do infantil 200 dias letivos No mínimo 800 horas No mínimo É igual A jornada Do infantil Pra ser considerada Uma jornada Parcial O mínimo É 4 horas De aula Pra ser considerada Uma jornada Integral O mínimo É 7 horas De aula Então o mínimo É 4 Parcial O mínimo É 7 Integral Isso referente A jornada E a frequência Do aluno Na educação infantil É 60% Fundamental Em média 75% E infantil É 60% Mas professora Por que 60% Se eles não Reprovam de ano Nada disso É por conta De benefícios Auxílio Salário Salário Família Esse tipo De coisa E também É uma forma De controlar Por que A lista De espera Do infantil Principalmente Da creche O aluno Tem uma lista De espera O aluno Tá faltando Na creche Então tira Esse aluno E dá a vez Pra aqueles Que querem estudar Pra aqueles Que a mãe Leva pra escola Se não Tá tirando A vaga De outro Que tá Na lista De espera Tá Então tem O 60% De frequência Sim Na prova Eles podem Perguntar A frequência Mínima Do infantil 60% A frequência Mínima Do fundamental Em média 75% Tá Nesse sentido Eles não vão Perguntar Ah Mas Mesmo assim O aluno Vai Pro ensino Fundamental Não Não é essa Pergunta É o que está Na lei Tá É que eu Acrescento Pra vocês Entenderem A explicação Como um todo Tá bom E é a obrigação Da secretaria Da escola Fazer essa Documentação Claro que É os professores Que preenchem Porém Cabe a secretaria Da escola Fazer os prontuários De cada aluno Tá Então Os professores Do infantil Vão preencher Aquela ficha Né De cada aluno E nessa Nessa ficha Vai estar lá Os campos De experiência Como o aluno Está Eu, outro E o nós Como o aluno Está Corpo, gesto e movimento Como o aluno Está Igual a BNCC Como o aluno Está em traços Sons, cores e formas E etc Tá Então O professor Preenche aluno Por aluno E cabe a secretaria Da escola Colocar no prontuário Depois Bonitinho Do aluno Tá Então Documentação Que permita Testar os processos De desenvolvimento A aprendizagem Da criança Tá Então Precisa ter Ser fiel Ao preenchimento Né Dentro da Realidade Então Às vezes O professor Coloca lá Coisas Que não Diz respeito Aquele aluno É copia e cola E não pode Tem que ser Preenchimento Individual Criança Por criança Ok E no ensino Fundamental Retomando O ensino Fundamental É a segunda Etapa Da educação Básica Tem duração De nove Anos O aluno Inicia Nos seis Anos Termina Aos Quatorze Anos Ok É o maior Tempo É o ensino Fundamental É a segunda Etapa Da educação Básica Que dura Maior Tempo De nove Anos É o fundamental Então Espera-se Que ele tenha O pleno domínio Da leitura Da escrita Do cálculo Ou seja Que ele saia Do fundamental Lendo Escrevendo E calculando É o básico Do básico Porém Tem outras coisas Compreensão Do ambiente Natural E social Sistema Político Tecnologia Artes Valores Conhecimentos E habilidades A formação De atitudes E valores O fortalecimento Dos vínculos Da família Solidariedade Humana Tolerância Recíproca Que está Na sua vida Social Mas o mínimo É o domínio Da leitura Da escrita Do cálculo É o mínimo Saia Do ensino Fundamental E quando eles falam Do ensino Fundamental Não está falando Anos iniciais Anos finais É geral Tá bom Geral O ensino Religioso Pegadinha De concurso O ensino Religioso É a matrícula Facultativa Para os alunos O governo Deve oferecer O ensino Religioso Nas escolas Mas a matrícula É facultativa Então esqueçam O que vocês veem Na realidade Se vocês forem Procurar a realidade Dificilmente Vocês vão encontrar Escolas Públicas Que ofereçam O ensino Religioso Contratem Professor Para dar aula De ensino Religioso Porque os pais Não vão para cima Então a gente Não vai ver Ok Mas na lei É obrigatório O ensino Religioso Sim A oferta Mas a matrícula É facultativa O aluno Não é obrigado A participar Dessas aulas Ok Então vai estar lá O ensino Religioso De matrícula Facultativa Matrícula É aluno O oferecimento É o governo As escolas Ok Depois Outra pegadinha O mínimo Do aluno Dentro da escola Quatro horas De efetivo Em sala de aula O mínimo Não pode ser menos Do que quatro horas De aula Então vai cair No concurso Pegadinhas Três horas e meia Três horas Duas horas e meia Não olhem na prática Porque se vocês Olharem na prática Vocês erram Porque a prática O aluno entra Vai tomar café Vai guardar mochila Vai tomar café Vai escovar o dente Volta pra sala Vai almoçar Escova os dentinhos Não dá quatro horas Né Mas na lei Isso daí Isso daí Não acontece Na prática Então na lei Vocês tem que procurar Alternativa Quatro horas De efetivo Em sala de aula Todos tem que ter Tanto infantil Fundamental É quatro horas No mínimo De sala de aula Tá E o ensino médio Nós não vamos focar Tanto Porque a prefeitura Não entra Ensino médio Mas a lei federal Fala dele Ok Que é A última etapa Da educação básica Ou seja A terceira e última etapa Faz parte Da educação básica E daí No médio Eles vão consolidar Aprofundar O que foi aprendido No ensino fundamental Tá Preparação básica Para o trabalho Vai ser no médio Tá bom Nesse sentido Tá Se tornar Um aluno Com autonomia Com pensamento crítico Trabalhar teoria E prática Fundamentos científicos Tecnológicos Enfim Mas a gente não vai Se aprofundar no médio Porque não é Para o concurso De vocês O básico De vocês É saber Que o ensino médio É a última etapa Da educação básica Tem duração De três anos Que é dos Dos 15 Aos 17 anos Ok Bom A base nacional comum Nós falamos Ok E aqui Ah não Aqui é no médio ainda Tá bom Eu vou pular Porque vem ainda Falando do médio Nós chamamos De itinerários formativos Mas daí é médio Não é para vocês Ó Educação profissional técnica É uma modalidade de ensino Junto com o médio Que é básico Então não é para vocês Aqui volta O que é para vocês Educação de jovens e adultos Novamente Retomando É uma modalidade de ensino Para aqueles que não tiveram A oportunidade Da época certa Eles têm direito A fazer cursos Eles têm direito A pegar certificado Muita gente acha Que EJA Não tem direito A certificado Tem Eles podem fazer Exames supletivos Podem Aqueles exames Que são chamados Seja Que é o MEC Que monta Eles têm direito A fazer E se eles tirarem Uma nota Né Que eles pedem Eles conseguem Mais rápido O diploma Também Tá Eles têm Esses direitos Também E aqui Novamente falando Para o ensino Fundamental Precisa ter 15 anos Completos E para o médio Novamente falando 18 anos Completos Tá Os artigos 39 a 42 Não é Para vocês É educação Profissional Que é uma modalidade De ensino Não é Para vocês O artigo 43 a 57 Também Não é Para vocês Que é sobre Ensino Superior Também Não é Para vocês O artigo 58 59 Está retomando Assunto Que já foi falado Que é sobre A modalidade Da educação Especial Que é uma modalidade De ensino Oferecida Preferencialmente Na rede regular Para quem Qual é o público Alvo Deficiência Transtornos Globais De desenvolvimento Altas habilidades Ou superdotação Tá Para Alunos Da educação Especial Currículos Métodos Técnicas Recursos Educativos Organização Específico Para atender As necessidades Ou seja Tudo será Adaptado Para a educação Especial Tá Então deve Ter uma Adaptação Nos currículos Nos métodos Nas técnicas Nos recursos Porque se trata De alunos Da educação Especial Tá Lembrando que No contraturno Escolar Eles tem o AEE Atendimento Educacional Especializado Qual é a função Do AEE Complementar Se for Deficiência De transtorno E transtorno Suplementar Se for Altas habilidades De superdotação Eles tem Direito Os alunos De deficientes De transtorno Têm direito Não conseguir Progredir nos estudos E for provado Eles tem direito A terminalidade Específica De estudo E para Quem é Das altas habilidades Superdotados Eles tem direito A aceleração De estudos Enquanto Uns é terminalidade O outros é A aceleração Quando nós falamos De educação especial Precisa ter Professores Com especialização Os alunos Da educação especial Também são preparados Para o mercado De trabalho Não é porque Eles são da educação especial Que não podem trabalhar Claro que podem É só seguir Dentro das suas Limitações O emprego Que não venha Prejudicá-los Ok E eles tem Acesso Igual A todos os benefícios De qualquer pessoa Eles também Tem os mesmos Benefícios Trabalhando também Tá Quem é De altas habilidades Superdotados É obrigatório A Quando eles vão Se matricular Na escola É obrigatório Além do cadastro Que é feito Na escola É Tem um cadastro Nacional A parte Que coloca lá Se tem alunos Na escola Que tenham Altas habilidades Superdotação Tá É um cadastro A parte Mas Tá Tem instituições De ensino Que eles também Atendem alunos Da educação especial Por exemplo Que é o caso Das APAES Né E assim como Várias outras Pode 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 Tem várias Que atendem Também Tá Isso é novo Foi incluído Em 2021 Né Sobre a educação Bilingue Para surdos Tá Que é Precisa ter O Libras Tá Então Entende-se por educação Bilingue de surdos A modalidade De educação escolar É oferecida Em língua brasileira De sinais Libras Como primeira Língua E em português Escrito como Segunda Língua Escolas Bilingues De surdos Classes Bilingues Escolas Comuns Ou polos De educação Bilingue Para surdos Surdos Cegos Com deficiência Auditiva Sinalizantes Surdos Com altas Habilidades Superdotação Ou com deficiências Associadas Optantes Pela modalidade De educação Bilingue Ou seja Em 2021 Foi acrescentado Novamente Falando Tá É Alunos Que tem Deficiência Auditiva Eles tem Direito A primeira Língua Que é considerada Língua materna Que é Libras A língua portuguesa Não é a primeira Língua deles A língua materna Deles É Libras Língua portuguesa É a segunda Língua E não a primeira Tá Novamente Falando aí Aqui já foi falado Já foi Já foi Já foi Já Já se repetiu Já foi Falando Profissionais Da educação No caso Vocês aí Que vão prestar Esse concurso Vocês podem Ter o ensino Médio Magistério Ou superior Pedagogia No caso De vocês Tá Então assim O concurso De vocês Te dá Direito A trabalhar No infantil No caso Desse concurso É de 4 e 5 anos Pré-escola Não é creche Então 4 e 5 anos Primeiro ao quinto Tanto magistério Quanto pedagogia E EJA Tendo vaga Também pode Ser EJA Mas aqui Na lei Tá falando Que Ainda é aceito Nessa lei Antiga Ainda é aceito Magistério Tá Mas a maioria Dos municípios Já estão tirando Então Vai chegar Uma hora Que quem não tiver O diploma De pedagogia Não vai poder Prestar o concurso Vai ter que ter Tá Alguns lugares Ainda estão aceitando Magistério Vamos lá Pra trabalhar Em Setores administrativos Né De administração Planejamento Supervisão Inspeção Orientação Precisa ter O diploma De pedagogia Tá Ou mestrado Ou doutorado E alguns lugares Pedem uma pós Em gestão Escolar Se não tiver Dentro da pedagogia Enfim Cada caso É um caso Mas aqui Resumindo Pra dar aula Precisa ser formado É isso que eles Estão falando Né Aí eu não tenho Magistério Não tenho pedagogia E não tenho Nenhuma outra Licenciatura Eu não posso Dar aula Tá Trabalhadores Em educação Diploma De curso técnico Superior Área pedagógica Afim Depende do cargo Profissionais Com notório Saber Reconhecido Pelo respectivo Sistema de ensino Para ministrar Conteúdos Diários Afins Tem lugares Não é o caso Da prefeitura De Guarulhos Tá Mas tem lugares Que aceitam Por exemplo A pessoa é formada Em administração Em direito Né E Pega algumas aulas De áreas específicas Tá Mas isso é muito Relativo Tá Muito relativo Aqui no caso Vamos focar Na prefeitura De Guarulhos Que não tem Essa situação Tá Bom Opa Então Pra você Atuar Né Você precisa Ter o básico Aí Uma graduação Ok Ainda é aceito Magistério Ainda é aceito Tá bom Mas Se você tem Magistério Ou Pedagogia Você vai poder Dar aula No infantil No fundamental Nos cinco primeiros anos Que é de primeiro ao quinto E se for oferecido Pra você Eja Você também pode Dar aula Tá bom Só focar No que realmente É pra vocês Aqui É do ensino superior Ensino superior Ensino superior Recursos financeiros Ah Artigo 69 Só retomando Já foi falado Pra vocês 18% O repasse De verba De impostos Arrecadados Já foi falado Só retomando Foi falado lá No início da lei 18% No mínimo Se for União Federal Né Se for Estados Distrito Federal E Municípios É 25% Sempre no Mínimo Ok Isso daqui Já foi falado Tá se repetindo Opa Peraí Deixa eu ver O que não repetiu Aqui Bom Finalizou aí Eu vou abrir A tela Pra vocês Vou parar A gravação Pra que vocês Possam fazer Perguntas E depois Nós vamos fazer Simulados Deixa eu dar Ok Soltei a gravação Vamos lá Primeira questão Opa A educação Olha lá A educação Básica Tem por finalidades Desenvolver o educando A segurar A formação A formação comum Sempre na última linha Essa é a pergunta LDB Trata Educação Básica Palavra Básica Está se referindo Está se referindo a que Letra A Fundamental B Educação infantil E fundamental C Ensino fundamental Ensino médio D Infantil Fundamental E médio Ou E Infantil Fundamental Médio Superior Letra D Letra D Por que a letra D Porque aqui está a educação Básica Se não tivesse a palavra Básica A alternativa correta Seria a letra E Porque entraria o nível superior Certo? Letra A, B e C Estaria descartado Logo de cara Essas três aqui Já estariam eliminadas Por que? São três etapas Da educação básica Três A letra A só tem uma A B só tem duas E a C só tem duas Vocês até poderiam Ficar na dúvida Entre D e E Só A e B e C Não teria nenhuma possibilidade Certo? Se não tivesse a palavra Básica A alternativa correta Entraria o ensino superior A E Mas como tem a palavra Básica Básica Para no médio Superior não é básico Ok? Então a alternativa correta Seria a da prova Letra D Infantil Fundamental E médio São as três etapas Da educação Básica Ok? Questão 2 Ao elaborar e cumprir Professor Professor Se é Eu venho aqui Aqui está 1 Continua Aqui só está 2 Elimina Aqui só está 3 Elimina O resto continua Ou é a A Ou é a A Ou é a E A resposta correta Da prova Veja Veja 2 Zelar pela aprendizagem Do aluno Está na LDB É incumbência Do professor Então a 2 Está certa Também Aqui na letra A Só está falando A A A 1 Então está eliminada Continua a alternativa Correta D Ou é a E Vai depender Da última Aqui 3 Estabelecer estratégias De recuperação Para os alunos De menor rendimento Está correto É uma incumbência Do professor Aí eu venho aqui A D Eu elimino A alternativa Correta Letra E As 3 São incumbências Está vendo a pergunta aqui Incumbências Dos docentes Ou seja Responsabilidades Dos docentes As 3 Estão No artigo 13 Da LDB São incumbências Do professor A alternativa Correta E Letra E Certo Próximo Uma das atribuições Do diretor Escolar Previstas No edital Do presente Concurso É gerenciar A unidade Escolar Em acordo Com os princípios E diretrizes Da educação Dentre as diversas Diretrizes Pode-se citar A LDB Que estabelece A pergunta Sempre vem por último Incumbências Dos estabelecimentos De ensino Que tem a figura Do diretor Ok Vamos lá 1 Coletar Analisar E disseminar Informações Sobre a educação Está incorreto Não é Incumbência Da escola Porque é algo Maior A escola Só vai tomar Conta Da sua escola Não tem como A escola Uma escola Coletar Analisar Disseminar Informações Sobre a educação Isso daqui Cabe A órgãos Maiores Se fosse Sistema De ensino Se fosse MEC Que aí sim Seria A 1 Mas não é Tá É só Incumbências Da escola A 1 Não entra Como incumbência Da escola Então tudo Que tem 1 Está eliminado Olha lá A A está eliminada A B está eliminada O resto continua Aí eu vou Se você fizer Passo a passo Você não erra Na hora da prova Agora se você Lê tudo de uma vez Você erra Porque dá um nó Tá 2 Elaborar E executar Sua proposta Pedagógica É incumbência De toda escola Sim Ela tem por Obrigação Elaborar E executar Sua proposta Pedagógica Então eu venho aqui A 2 está certa A C continua A D continua A E está eliminada E volto Até terminar Até achar A alternativa correta É incumbência Da escola Administrar Seu pessoal Ou seja Seus funcionários Seus recursos Materiais E financeiros Sim Sim Aí eu venho aqui Continua A C e A D Está vendo Não posso eliminar ainda 4 Asegurar O cumprimento Dos dias letivos Das horas aulas Estabelecida É incumbência Da escola Asegurar Sim Se fosse ministrar Não Seria só Do professor Mas aqui Está falando Da escola A escola Tem por Obrigação A segurar Então eu elimino A C E a alternativa Correta 2, 3 e 4 D de dado Veja Se vocês fizerem Isso Passo a passo Vocês vão conseguir Gabaritar Uma boa parte Da prova Tá bom Vamos lá Próxima Ainda Segundo a LDB A educação Básica Tem por finalidades Desenvolver O educando Asegurar-lhe A formação comum Indispensável Para exercício Da cidadania Fornecer meios Para progredir No trabalho E estudos Posteriores Vejam que aqui Tem uma vírgula É para completar O assunto Ai Aqui eu já deixei A resposta De algumas Pronto Vamos lá Vamos lá A Devendo organizar-se Exclusivamente Em séries Palavra negativa Exclusivamente Por que? Lá fala Que tem várias Formas As escolas Tem autonomia De escolher Séries Ciclos Alternâncias Várias formas Então não pode ser A letra A Exclusivamente Tomem cuidado Com essas palavras Exclusivamente Apenas Mas Somente Tomem cuidado Tá? Letra A Já está descartada Porque tem uma Palavra negativa Então sempre Vocês vão Palavra-chave negativa Palavra-chave positiva Ou eliminação Vamos ver A B Podendo organizar-se Por forma diversa Aqui já tem uma palavra Positiva Forma diversa Sempre que o interesse Do processo De aprendizagem Assim Recomendar Essa seria A alternativa Correta da prova Tá igualzinho Que a lei Determina Por forma diversa Tá? Vamos ver Por que não A C Sendo organizada Com uma carga Mínima anual De 600 horas Tá errado 600 horas Por que? Qual é o correto? É 800 horas No mínimo É o correto Tá? Depois O mínimo É 200 dias O mínimo É pegadinha E Podendo adequar Seu calendário escolar As peculiaridades locais Inclusive Reduzindo Lá está Sem Reduzir O número De horas E aqui tá Que pode Reduzir Não Não pode Pode mudar O calendário Mas não pode Reduzir As horas Ok? Então essas são As pegadinhas aí Ok? Vamos lá 5 Deixa eu ver Se tá gravando Tá 5 Olha lá As diretrizes Deixa eu aumentar Um pouquinho aqui Tá muito pequenininho Ó As diretrizes Curriculares Nacionais Para a educação Das relações Étnico-raciais Para o ensino De história E cultura Afro-brasileira E africana A serem observadas Nas escolas Que atuam Nos níveis E modalidades Da educação Brasileira Determinam Que o estudo De história E cultura Afro-brasileira E africana Não só Africana Mas também Indígena Mas aqui Tá perguntando Da africana Então vamos Ver aí 1 Constituir-se Então esse assunto Aqui sobre a história E cultura afro Constitui-se Em uma nova Área Não Olha a pegadinha Não é Não é Uma nova Área É um conteúdo A ser Trabalhado Dentro de história Dentro de arte Dentro de literatura Então não é Uma nova Área É um conteúdo E não uma disciplina Nova Certo? Pegadinha Aí eu venho Aqui Letra A Tem a 1 Tá eliminada Letra B Tem a 1 Tá eliminada Tá vendo? Volto pra 2 Exige um professor Especificamente Habilitado Para assumi-lo No ensino fundamental Vejam que aqui Está falando Cadê? De um professor Especificamente Habilitado Para assumi-lo No ensino fundamental Só que aqui Não está falando Fundamental 1 Fundamental 2 Só está falando Fundamental O professor De primeiro Ao quinto ano Ele é de pedagogia Ele não é especialista Em história Arte Literatura Ele é só Professor de pedagogia E mesmo assim Ele tem que saber Tem que trabalhar Esse conteúdo Né? Ele tem que trabalhar Esse conteúdo Ok? Espera um pouquinho Tem uma errada Aqui Peraí gente Deixa eu só Dar uma olhadinha Aqui Aqui está certo Tá faltando Uma alternativa Aqui Peraí Deixa eu ver Aqui para baixo Se tem mais alternativas Está cortando Ah Está cortando A alternativa Falei Está faltando A alternativa Aqui Deixa eu colocar Mais para cima Aqui Aí pronto Agora sim Vamos lá Então aqui O que acontece? Especificamente Habilitado? Não Por que não? Especificamente Habilitado? Porque Esse é um conteúdo Que qualquer professor Pode trabalhar Certo? Então o professor De pedagogia Ele não tem Habilitação História Arte Literatura E ele precisa Trabalhar Esse conteúdo Agora vocês estão Vendo que aqui Não está falando Fundamental 2 É a partir Do fundamental 2 No caso Que serão Cobrados Os professores De história Arte E literatura E Mas no geral O professor De primeiro ao quinto Também trabalha Esse conteúdo E ele é pedagogo Ok? Porque ele dá Português Matemática História Geografia Ciência Então ele não é específico Habilitado pra isso Né? É um conteúdo Não é uma área Tá bom? Então aqui na 2 Eu elimino A C E elimino A D Vai sobrar A E Mas mesmo assim A gente tem que conferir Olha lá 3 Refere-se Refere-se Em especial Aí sim Aos componentes curriculares De artes Literatura E história Do Brasil Aí tá certo Professor Em especial Não quer dizer Exclusivo Em especial Tá? Em especial A partir do sexto ano Esses professores Serão cobrados Em especial Não significa Exclusividade Ok? Então tá certo A 3 A 4 Será desenvolvido Por meios De conteúdos Competências Atitudes E valores A ser estabelecido Pelas instituições De ensino E seus professores Certa resposta Também Conteúdos Competências Atitudes E valores É dessa forma Que vai ser Trabalhado Esse conteúdo Tá? Mostrando Que eles É a importância Deles Na história Do Brasil Ok? Então a alternativa Correta aqui É a letra E Da questão Qual que é essa questão? Questão 5 Letra E Tá? Vamos lá Próximo Deixa eu abaixar aqui Educação Especial O que é Educação Especial? Como ela é definida? Qual O que é o conceito Da Educação Especial? Veja É um nível? Não É uma etapa? Não É um desdobramento? Nem existe essa palavra na lei É um desdobramento? Opa Não É uma forma de tratar De tratamento? Não O que é Educação Especial? Letra E É uma modalidade Da Educação Escolar Isso é Educação Especial Então Vocês têm que Achar as palavras Negativas Sobre o conteúdo Pra encontrar A resposta certa Então não adianta Só encontrar A resposta certa Porque às vezes vocês caem em pegadinhas Então é necessário Ter certeza Que as demais alternativas Tem coisa errada Pra ter certeza Do que tá marcando Que é a certa Então Educação Especial É uma modalidade Pode aparecer como modalidade De ensino Pode aparecer como modalidade Da Educação Escolar Não importa É uma modalidade Tá? Sete Vamos lá A LDB estabelece Que a Educação Vamos ver primeiro A pergunta Que a Educação Tem por finalidade Olha lá Aqui já caiu O artigo segundo Como O artigo segundo Como Não como resposta Mas na Na pergunta Né? Educação tem por finalidade O pleno desenvolvimento Do educando Seu preparo Para o exercício Da cidadania E a qualificação Para o trabalho E que O ensino público Deve ser ministrado Com base Em gestão democrática Assim A democratização A pergunta é sobre Gestão democrática Na escola Passa necessariamente Então Ter uma gestão Democrática Ter democratização Na escola Em que todos Podem participar Para que tenha Uma Uma Democratização Na escola Vamos ver Vamos lá Envolvimento Dos pais E responsáveis Pelos alunos Na realização De festas É isso? Uma gestão Democrática? Não Só eles Participando De festa E comemoração Não significa Que eles estão Participando De tudo Né? Não é essa A ideia Ó A presença Dos pais Para desenvolver Trabalhos E atividades Comunitárias Não Eleição De diretores Não existe Eleição De diretores Porque diretor É concurso Público É pegadinha Olha lá Participação Dos segmentos Representativos Na comunidade Escolar Na ação De planejar Executar E avaliar O projeto Pedagógico Sim A comunidade Participa Do PPP Assim como A comunidade Participa Do conselho Escolar É dessas Formas Que eles Podem Também Participar Tá bom? Então lembre-se Falou em gestão Democrática Ó Falou em gestão Democrática Vocês tem que Associar Dois exemplos Que eu falei Na aula Conselho Escolar E Projeto Político Pedagógico São dois Exemplos De gestão Democrática Então a alternativa Correta Letra D E a letra E Pegadinha É pela implantação Da associação País Médico Cujá gestão Deverá ser entregue A direção Da unidade Escolar Ó Aqui tá falando Só da direção Sendo que Uma gestão Democrática É Todos participando Então não é Só o que a diretora Define Né? Então a letra D De dado É a alternativa Correta Oito Apreço A tolerância Já deixei Até grifadinho Aí O que que Vem a ser O apreço A tolerância Porque fala Um professor Na sua atividade Sala de aula Tem atitudes De apreço A tolerância Isso a lei Determina Ter apreço A tolerância Estabelece Relações Entre o conteúdo Escolar Trabalho E práticas Sociais A luz Do que A LDB Estabelece Ou seja Onde está Esse apreço A tolerância Na LDB Vamos achar Onde está O apreço A tolerância Na LDB Vamos lá O apreço A tolerância Está No movimento De paz Nos princípios Regimentais Opa Peraí Gente Ô meu Deus Coloquei errado Peraí Deixa eu arrumar Aqui Era só Para pintar Peraí Um pouquinho A gente Que eu fiz Errado Pronto Ó O apreço A tolerância Está nos princípios De movimento De educação Para Paz Não Está nos princípios Regimentais Não Está definido Como ética Não Está definido Como gestão Democrática Não Não que Essas palavras Não sejam Positivas Tá A lei Fala Sobre Cultura De paz A lei Fala Que toda Escola Tem que ter Seu regimento Né Fala Da ética Na parte Diversificada Do currículo Fala De gestão Democrática Mas a pergunta É Sobre o Apreço A tolerância O que Vem a ser O apreço A tolerância É um Princípio Estabelecido Na lei Alternativa Correta Letra E Ele Vem lá No artigo Terceiro Da LDB Ele Vem O apreço A tolerância É um Princípio Estabelecido Na lei Certo Alternativa Correta Letra E Próximo No Brasil Entende-se Que A partir Da LDB A educação Tem uma Concepção Veja Numa Questão Dessa Muita Gente Já Sairia Correndo Sem Olhar A Questão Quando Acontecer Uma Uma Pergunta Enorme Dessa O que Vocês Vão Fazer Presta Atenção Na Na Técnica Né Na Dica Quando Eu Falo Aqui Tá Falando Brasil Brasil É Muito Grande Tá Falando De Uma Educação Do Brasil No Brasil Então É Algo Pequeno É Algo Grande Ok A Educação Que Que Eu Tenho Que Eliminar Ela Não É Restrita Ela Não É Restrita Nenhuma Educação É Restrita E Ela Não É Restrita Dessa Forma Vocês Não Vão Perder Tempo No Dia Da Prova Porque Vocês Já Começam Eliminando O Que Não Pode Nem Precisa Ler O Resto Se Eu Estou Falando De Uma Educação Brasil A Nível Brasil Significa Que Ela É Grande Não É Pequena Não É Limitada Não É Restrita Vai Sobrar Duas Palavras Chaves Abrangente Que É Algo Grande E Ampla Que Algo Grande Correto Aí Sim Eu Vou Analisar Se A Alternativa Correta É A B Ou Se A D Porque A A C E E Já Foram Eliminadas Só Por conta Da Palavra Restrita Aí Eu Vou Letra B Como Que É Educação No Brasil B Abrangente Porque Inclui Processos Formativos Que Se Desenvolvem Na Vida Familiar Na Convivência Humana No Trabalho Nas Instituições De Ensino E Pesquisa Nos Movimentos Sociais E Organizações Da Sociedade Civil Nas Manifestações Culturais Isso Está No Primeiro Artigo Da LDB Copia E Cola Está Exatamente Isso Fala Dos Processos Formativos Ou Seja Que Não Aprende Só Na Escola Aprende Vários Lugares A Educação É Geral Não Só Na Escola E Por que Não A D Ampla Porque Embora Sua Oferta Seja Exclusiva Do Estado Ela Não É Exclusiva Do Estado Nós Temos Federais Municipais Estaduais Então Ela Não É Exclusiva Do Estado Né Então É Pegadinha Ok Alternativa Correta B De Bola Vejam Eu estou Fazendo Assim Gente Sem Vocês Participarem Por conta Do Horário Por isso Que eu estou Fazendo Para vocês Irem Prestando Atenção Amanhã No ECA Aí Vocês Vão Interagir Ok Senão Não Dá Tempo De Verificar As Questões Por Do Tempo Vejam A Dez O Ensino Fundamental Com Advento Na LDB Teve O Regime Seriado Substituído Pela Organização Em Ciclos Em Várias Partes Do País Isso Ocorre Porque A LDB Apresenta Diferentes Possibilidades De Organização Da Educação Básica De Acordo Com A Lei Essa Mudança Deve Ser Implantada Vejam Sempre Que O Processo De Aprendizagem Assim Recomendar Lembra Lá Organizar De Forma Diversa Alternativa Correta Letra A Ou seja Diferentes Possibilidades De Organização De Forma Diversa Sempre Que O Processo De Aprendizagem Sim Comandado Por que Que Não Pode Ser As Outras B Porque O Processo De Avaliação É Utilizado Como Instrumento De Exclusão Palavra Negativa C Nos Locais Em que Os Índices De Retenção Afetarem A Imagem Do País No Exterior Não Fala De Retenção É Pegadinha Não Fala Da Imagem Do País No Exterior Porque É Uma Lei Federal Brasileira De Cumprir Um Acordo Internacional Pegadinha A lei Não Fala De Nenhum Acordo Internacional Para Evitar Maiores Investimentos Não Fala Sobre Investimentos Na Educação Na LDB Tá É Tudo Pegadinha O O A Organização Autonomia Que As Escolas Têm De Se Organizar Que Tá Lá No Artigo 23 É A Letra A Ok Letra A 11 Leia Os Excertos Para Responder A Questão Vejam Uma Dessa Também Vocês Sairiam Correndo Não Tem Necessidade Vejam Por Que Exercer Ação Redistributiva Normas Complementares Autorizar Credenciar E Supervisionar Oferecer Educação Infantil Com Prioridade Fundamental Agora Pode Abrir O Áudio De Quem Eu Estou Falando Dos Municípios Do Estado Da União De Escolas Privadas Ou Distrito Federal Dos Municípios Tem Dúvida Jamais Jamais Por Mais Vamos Vamos lá No dia Da Prova Não Lembro Ação Redistributiva Não Lembro Baixar Normas Não Lembro Autorizar Credenciar Supervisionar Mas Oferecer Educação Infantil Só O município Que oferece Os Outros Não Aqui Esses Dois Aqui Já Estariam Eliminados Logo De Cara Ficaria Município Estado União Certo Só Quem Oferece Infantil É Município É Prefeitura Então Alternativa Correta Letra A Não Precisariam Correr Da Pergunta Da Questão Tá Questão Doze Vamos lá Em uma reunião Na escola Para discutir O seu Projeto Pedagógico Percebeu-se A resistência E a falta De envolvimento De alguns Professores Naquele Momento A diretora Resolveu Retomar Com os Docentes A importância Da participação E da construção Coletiva Buscando A melhoria Da qualidade De ensino Bem como De suas Atribuições Atribuições De quem? Dos professores Olha lá Tá falando Sobre Incumbências Responsabilidades Do docente Então vejam É responsabilidade Do docente Participar Da elaboração Da proposta Pedagógica Do estabelecimento De ensino De ensino É obrigação De ele Participar Ele faz Parte Da equipe Da escola Aí a 1 Tá certo Eu venho Aqui O que não Tem a 1 Letra E Não tem a 1 Tá fora Eu volto 2 Elaborar E cumprir O plano De trabalho Segundo a proposta Pedagógica Do estabelecimento De ensino É verdade Tá certo É função Do professor Não só Elaborar Mas também Cumprir Tá certo A 2 Daí eu venho Aqui A tem a 2 A B não Tem a 2 Tá fora A C tem a 2 E a D tem a 2 Continua Tá vendo Eu já eliminei A B e a E 3 Zelar Pela aprendizagem Higiene Saúde E educação Dos alunos Não A lei Só determina Até Aqui E aqui É Incorreto Só que ela se torna Toda incorreta Não pode ter Meia certa Não existe meia certa No concurso Tá Se tivesse só Zelar pela aprendizagem Estaria correto Mas o resto Não tá na lei Então a 3 Tá errada Aí eu venho aqui O que tem a 3 A A tem a 3 A C tem a 3 A D A D é a alternativa Correta da prova Sem eu ter terminado Mas agora pra ter certeza Temos que terminar Isso vai acontecer No dia da prova Tá A 4 Estabelecer estratégias De recuperação Para os alunos De menor rendimento É função É função Do professor Então tá certo E a 5 Ministrar Ministrar Se fosse escola Asegurar Como é professor Ministrar Tá certo Ministrar os dias letivos E as horas aulas Ou seja 200 dias letivos 800 horas Além de participar Integralmente Dos períodos Dedicados Ao planejamento Avaliação E desenvolvimento Profissional Certíssimo Copia e cola Da lei Alternativa Correta Letra D De dado Certinho Próxima Questão Consta Na LDB No artigo 24 Que a verificação Do rendimento Toda vez que eu falo De rendimento É avaliação Tá Que a verificação Do rendimento Escolar Na educação Básica Níveis Fundamental E médio Observará O seguinte critério Vamos lá Obrigatoriedade De estudos De recuperação Paralela E contínua Todos os alunos Não Só pra aqueles De menor rendimento Então é pegadinha B Possibilidade De avanços Nas séries Subsequentes Através De cursos Profissionalizantes Não tem isso Na escola Pegadinha C Aproveitamento De estudos Desde o primeiro Ano Não Pode ter Aproveitamento De estudo Desde que não Mexa no primeiro Ano Isso eu deixei Bem claro D Possibilidade De aceleração De estudo Sim Através da progressão Automática Não Progressão automática É pegadinha É uma progressão Continuada Não automática E E Que é a correta Letra E É a correta Vamos lá Avaliação Copia e cola da lei Avaliação Contínua E cumulativa Do desempenho Do aluno Com prevalência Dos aspectos Qualitativos Qualidade Sobre quantitativos Quantidade E dos resultados Ao longo do período Dei até um exemplo Né É melhor O professor Dar cinco exercícios Com qualidade Que ele vai interagir Que tem objetivo Do que passar Cinquenta Só pra Por passar Né Então a alternativa Correta Toda vez que Falou de verificação Do rendimento A resposta Sempre vai vir Acompanhada De avaliação Ok Questão Quatorze O aluno Pedro Adolescente Regularmente Matriculado No sexto ano Do ensino Fundamental Poderia ser Um quinto ano Qualquer série De uma determinada Escola Apresenta Quantidade De faltas Acima de Trinta por cento Percentual Permitido em lei Segundo a LDB No artigo 12 Compete ao estabelecimento De ensino Notificar esse E os demais Casos semelhantes Vejam Tá tudo bagunçado Aqui pra vocês Caírem Primeira coisa Que vocês tem que Falar Fazer A escola Todos os casos De faltas Ela comunica Conselho tutelar Mais ninguém Primeira coisa Então vocês tem que Vim aqui A letra A Tem conselho tutelar Não Tá eliminada A letra B Tem a palavra Conselho A letra C Tem a palavra Conselho A letra D Não tem a palavra Conselho Tá eliminada A letra D A letra E Tem a palavra Conselho Vejam Aí agora Eu vou analisar Porque as três Aparecem a palavra Conselho tutelar Aí eu vejo Ah Caso de faltas Eu tenho que Comunicar Diretoria de ensino Eu tenho que Comunicar Conselho estadual De educação As faltas Do aluno Não É pegadinha Olha aqui Aê Eu tenho que Comunicar O supervisor De ensino Nem Supervisor Da unidade Escolar Nem na unidade Escolar Fica o supervisor Ele fica Na secretaria De educação E visita As escolas É pegadinha E Eu tenho que Comunicar Conselho Estadual De educação As faltas Dos alunos Ai meu Deus Já pensou A alternativa Correta Lembra que eu falei Ou vem só Conselho tutelar Ou a resposta Vem completa Conforme a lei Conselho tutelar Do município Juiz competente Da comarca Respectivo Representante Do ministério Público A escola Não comunica Todos A parte Da escola É comunicar O conselho E o conselho Juiz Juiz Ministério Público É uma escadinha A escola Só comunica Conselho O resto Deixa na mão Deles Ok Mas A resposta Vem completa Na prova Ok 15 De acordo Com o parágrafo Segundo Do artigo 58 Da LDB Que fala Sobre o AEE Atendimento Educacional Especializado Fala sobre Educação Especial Vejam Onde será Feito O atendimento Educacional Especializado Onde? Onde pode ser Feito? Letra A Nas escolas Especializadas Criadas Com essa Exclusiva Finalidade Enquanto a demanda Não for Totalmente Atendida Não Não é Para uma escola Especializada Sempre que Em função Das condições Específicas Dos alunos Não for Possível A sua Integração Nas salas Nas classes Comuns De ensino De ensino Regular Vou Explicar Tá? Deixa um Pontinho Aqui Eu já Volto Nessa Para Explicar Nos postos De saúde Pegadinha Né? Não é Nos postos De saúde Que tem O AEE Pegadinha Onde For Necessário Independente Olha o Independente Independente Das características Específicas Da clientela Independente Não Em qualquer Tipo De escola Público Privada Também Não Pegadinha E Nas escolas Rurais Clínicas Especializadas Não é Clínica Porque eles Não estão Doentes Eles são Da educação Especial Aqui A alternativa Corre até A B E eu vou Explicar Ó Em classes Por exemplo Se tiver Um núcleo Na mesma Assim A lei Determina Que tem Que tem Que ser Oferecido AEE A lei Não determina Que tem Que ser Na mesma Escola Desde que O atendimento Seja Feito Pode ser Em outro Lugar Esse Outro Lugar Pode ser Em classes Na mesma Escola Ou em outra Escola Pode ser Uma outra Escola Específica Pode ser Serviços Especializados Ou seja Parcerias Parcerias Com Outros Lugares Tudo Gratuito Vamos Supor As classes Que atende O AEE Estão Lotadas As outras Escolas Já está O núcleo Lotado Então Eu posso Repassar Para um Serviço Especializado Posso Tudo Gratuito Lá tem O AEE Tem Então Eu posso Sempre Que em função Das condições Específicas Dos alunos Não for Possível A sua Integração Nas classes Comuns De ensino Regular Então Assim Eu posso Aqui Aqui é Um Caso A parte Normalmente Isso não Acontece De fato Porque O aluno Para ser Vamos supor Se ele tiver Se ele tiver Sido matriculado Acho que até Uma professora Perguntou sobre isso Se ele tiver Sido matriculado Na rede Regular Ele Automaticamente É encaminhado Para o AEE Pode ser Normalmente Se é a prefeitura Numa outra escola No outro núcleo Que existe Na prefeitura Existe esse núcleo Tá Mas pode ser Que tenha lugares Que não tenha Esse núcleo Né Porque Como se trata De uma legislação Federal Nem todos Estão adaptados À legislação No caso Da prefeitura De Guarulhos Já está Tá Mas Também acontece Casos Que tem Alunos Que não Podem ser Incluídos Numa classe Comum Acontece Também Mas tudo isso Gente Precisa do Laudo Se o Médico Lá O especialista Que atendeu Colocar Um laudo Que não Pode ser Incluso Numa classe Comum Ele não Vai ser Matriculado Né É raro Isso acontecer Mas tem Família Que vai Fazer a matrícula Numa classe Comum Sabendo Que o laudo Dele Não permite Que não Pode ser Inserido Numa classe Comum É um em um milhão Mas isso pode Acontecer Também Tá Mas o que vocês Tem que focar Aqui Que o AEE Ele pode ser Dado Em classes Escolas Ou serviços Especializados Tá Desde que seja Dado O AEE Não importa Onde Tá A lei não Determina Que tem que ser Na mesma escola Ok Depois 16 Segundo A LDB O artigo Terceiro O ensino Será ministrado Com base Nos seguintes Princípios Dentre outros A Distinção De classes Sociais E pluralidade De opiniões Aqui já Tá errado Em nenhum Momento A LDB Fala de classe Social Pobre Rico Nada disso E aqui E lá É pluralidade De ideias Nem opiniões É Mas se encontrou Um erro Não precisa nem Encontrar outro Igualdade De condições Para acesso E permanência Essa é a alternativa Correta Da prova Autonomia De gestão Pegadinha Porque é gestão Democrática Direito A diversidade É pegadinha Porque Não é só Direito A diversidade É diversidade Étnico Racial Tem que tá Completo Como não está Completo Não é Alternativa Correta Reconsideração Dos critérios De avaliação E promoção Pegadinha Não é Princípio O único Princípio Correto Aqui É o primeiro Que aparece Lá no artigo Terceiro Da LDB Igualdade De condições Para acesso Eu pedi Para vocês Associarem Acesso A matrícula Permanência Frequência Na escola Para associar Tá Alternativa Correta B de bola E finalmente A 17 Após um longo Período De acompanhamento Ficou comprovado Que Jorge Aluno Do oitavo ano Em função De suas Deficiências Não pode Atingir O nível Exigido Para concluir O ensino Fundamental Diante dessa Situação De acordo Com a LDB Artigo 59 O sistema De ensino Deve garantir A ele Se ele Não consegue Atingir O ensino Fundamental Se ele Não consegue Concluir E for Comprovado Isso Ele tem Por direito Letra B Terminalidade Específica De estudo Ele recebe O certificado Para um aluno Deficiente A aceleração É pegadinha Tá Se fosse Aluno De altas habilidades A letra A Estaria certa Mas não é Tá falando Aluno De deficiente Tá Esses três Últimos Aqui São pegadinhas O aluno Da educação Especial Não faz Recuperação Paralela O aluno Da educação Especial Não faz Recuperação Intensiva E um aluno Da educação Especial Não é Feito Transferência Para outra Escola Especializada Certo Tudo pegadinha Tá Só poderia Ficar na dúvida Entre A e B Mas se é De deficiência É a terminalidade Se fosse De altas habilidades Seria Aceleração Ok Essas são As respostas Corretas Vou abrir Para quem tiver Alguma pergunta Só um minutinho Deixa eu parar A gravação